Você não pode comprar o vento, você não pode comprar o sol, você não pode comprar a chuva. O Brasil se convidou para participar desse programa, julga que é uma temática importante para todos os cursos. E mais importante ainda, na situação atual, o Brasil já não está mais de costas para a América Latina. O Brasil estuda a América Latina. O Brasil estuda, vive, o Brasil, ao contrário de 15 anos atrás, o Brasil está cada vez mais vinculado à América Latina, o problema é que o país carrega uma imensa ignorância sobre a América Latina, isso é bem melhor, quero dizer para vocês que há 15 anos atrás discutir a América Latina, no Brasil era difícil, era difícil porque havia uma simpatia difusa e uma certa simpatia difusa e a ideia de que o Brasil não pertence à órbita latino-americana. Isso está superado a amplos setores sociais, não falo dentro da universidade, estou falando das classes populares, etc. Mesmo a burguesia brasileira sabe cada vez mais que o Brasil pertence à América Latina. Mas agora que esse pertencimento, as pessoas sabem, se ocupam, discutem, etc., agora cobra o preço o fato de que a nossa, eu vou colocar aqui, a nossa ignorância comum sobre a América Latina aparece de maneira muito evidente, conhecimento sobre os países latino-americanos se dá em geral pela pauta da imprensa, que dispensa comentários do que é a imprensa, não é que a imprensa é ruim, é que a imprensa faz parte de uma produção ideológica, toda a imprensa. Então, na imprensa não se expressa o pensamento crítico de forma alguma. Então, o que a gente conhece é o que está pautado pela mídia, pelos interesses, etc. E é muito longe da verdade latino-americana. E o que eu vou fazer nesse módulo aqui é discutir o capitalismo dependente latino-americano a partir de uma visão muito particular, que é a teoria marxista da dependência. que é um enfoque teórico, que deitou raízes na América Latina, e eu diria que é a principal corrente de interpretação do capitalismo latino-americano. E a despeito dessa ignorância que nós acumulamos sobre a América Latina, está ocorrendo um fenômeno que não é curioso, que em alguma medida é uma consequência necessária do processo, que é o fato que a teoria marxista da dependência virou uma moda no Brasil. Em quase todas as universidades brasileiras têm grupos de estudo da teoria marxista da dependência. Isso há dez anos atrás era impensável. Os países latino-americanos conheciam a teoria marxista da dependência e o Brasil não conhecia. E nos últimos anos desse período recente, o Brasil é o país que mais se dedica a essa reflexão. E nos demais países sempre existiu, eu diria que o segundo país que mais debate a teoria marxista da dependência é a Argentina agora. Um conjunto de intelectuais importante de tradição começam a discutir a teoria marxista da dependência. Mas no Brasil isso virou uma febre. Uma verdadeira febre. Todo mundo escreve, se publica, listas de debate, discussões, simposos, congressos, disciplinas. Isso infestou a universidade. Como todo movimento de massa, isso tem coisa que é muito superficial e tem iniciativas que são mais sólidas. De qualquer forma, é a expressão desse movimento que é esse interesse pela América Latina e mais particularmente o interesse pela interpretação crítica da América Latina. Isso que é a novidade. Então eu diria que tem um movimento em vanguarda que é pensar a América Latina, as estruturas. O que é pensar a América Latina? Estado, economia e classes sociais na América Latina a partir da teoria marxista da dependência. E claro que isso tem íntima relação, a meu juízo, com o fracasso do desenvolvimentismo aqui, que é a expressão do governo Lula e do governo Dilma. O desenvolvimentismo fracassa. Não importa o que vocês pensam do Cunha, do Temer, do Lula, da Dilma, o fato é que o projeto econômico, político e transformação social fracassa. Se vocês quiserem dizer um golpe derruba, é um golpe derruba, mas é um fracasso. Tal como o movimento nacional reformista de 1964 fracassa porque vem uma ditadura de classe e derruba. Não adianta chorar as pitangas, ah, são uns golpes. Isso aí é conversa mole de botiquim, de quinta categoria, já quero dizer. Isso aí é chororô de... Não importa. Não importa que hoje eles vão votar a reforma da legislação trabalhista. O fato é que a burguesia derrotou aquele projeto com uma facilidade incrível. Incrível. Não é uma trama como foi o golpe de 64. O golpe de 64 foi uma ampla trama articulada com os estados em longo prazo, conspirando desde 1959, a partir de 62, mudando os governos, a alternativa do parlamentarismo, impedimento do João Goulart, o João Goulart a ser... Foi um longo processo aqui, foi um princípio. Vai lá pro parlamento, tira, joga pra baixo. Coloca... E o que que caiu? Caiu essa visão, uma visão muito particular de desenvolvimentismo. Que dentro do petismo alguns, também sem rigor nenhum, chamavam uma nova matriz econômica. Que tampouco tem sustento no pensamento econômico, no pensamento na tradição latino-americana de pensar economicamente. Não tem sustento. Então eu atribuo a luta de classe em geral e essa crise em particular a revalorização da teoria marxista da independência. Ou seja, quando começou a se observar que os governos do PT queriam alterar, ou diziam querer alterar, estruturas do capitalismo independente, todo mundo começou a olhar e dizer, não, não é esse o problema. O problema, já vou dizer aqui no serviço, não é a existência de programas sociais mais ou menos articulados, mais ou menos robustos ou não. O problema era a incapacidade dos governos em meter a mão nas estruturas do Estado, da economia e das classes sociais. Então é uma coisa séria. Fazer política não é fazer política social. Isso aí, todo governo tem. Mais ou menos, todo governo tem. Não é esse o drama. Tampouco o drama é fazer política universal ou política focalizada. Não é esse o drama. Do ponto de vista da teoria marxista e da crítica ao sistema, ao capitalismo independente, a questão é, para onde vai o sistema e o que pode ser feito? Isso eu resumo no seguinte. Só pode ser pensado em termos de revolução brasileira. Está em curso na sociedade brasileira, a revolução brasileira está em curso. Isso não é uma coisa que eu estou anunciando aqui. Está em curso. Vou falar isso nas outras aulas e um pouquinho hoje. Então esse enfoque, o que eu quero dizer é por que há uma valorização. As bases sociais pelas quais a teoria marxista dependente está sendo valorizada como interpretação crítica e um horizonte máximo teórico para observar as transformações do capitalismo dependente num país que é o país de desenvolvimento capitalista relativo mais importante. Não é que o Brasil é melhor que a Argentina, melhor que o México. é que o desenvolvimento capitalista alcançou um grau de desenvolvimento muito amplo. Mais cedo que os demais, entendeu? Não se trata nem de discutir que se aqui é feudalismo, sistema capitalista, todos os países são capitalistas, Belize é capitalista, o Haiti é capitalista, a Argentina é capitalista, o Brasil, o México, com as imensas diferenças que há entre a América Central, o Caribe, a América do Norte, a América do Sul, etc. Então, isso está acontecendo, essa valorização crítica está acontecendo por causa dessas transformações sociais. Quer dizer o seguinte, o tema da teoria marxista dependência voltou a estar sob atenção pública e tem uma grande, uma difusão enorme nos mestrados, nos doutorados, nos PETs, no Brasil inteiro e quase todas as grandes universidades, que é verdadeiramente espantoso. Eu dou o caso limite do ano passado, o evento que nós participamos lá na USP, na Universidade de São Paulo, uma semana inteira dedicada à teoria marxista dependência. Isso era impossível. Entrar na fronteira uspiana era impossível. A mesma coisa que entrar na Unicamp. Tudo isso caiu por terra. E todo mundo está discutindo isso. Isso não se deve só à potência analítica da teoria marxista dependência. Isso se deve a um processo social. Milhões estão buscando uma alternativa verdadeira. Porque as alternativas que nós tivemos até agora não servem. Temos muito, claro, nem o governo Temer, nem o governo Dilma, nem o governo Lula, nem o governo FHC. Nada. Todos eles atuaram numa direção que aprofundavam a dependência e o subdesenvolvimento. Para tirar do terreno, assim, abstrato, na lista do meu sindicato, que é um sindicato pelego aqui da Universidade, que a maioria dos professores já estão fora, nós temos mais de 1.300 professores na USP que não são filiados a nenhum sindicato. Você veja o grau de despolitização da Universidade do Brasil. Tem um debate esses dias discutindo qual foi o período em que o PIB mais cresceu, se foi o período do Lula e Dilma ou o período da FHC. Então, isso é uma coisa miserável. O que é miserável? Porque o PIB crescer quer dizer simplesmente nada. Um aluno de segundo ano de economia, de segunda fase, diz que o PIB cresceu e nem se coça. A questão é por onde cresceu o PIB. Então, obrigado. Então, o que a gente observa os professores, os professores, doutores, físicos, engenheiros, matemáticos, todos discutindo que o PIB cresceu, quem foi o melhor governo, se foi o Lula ou se foi o FHC ou se... Isso é uma bobagem olímpica. É de uma ignorância atroz. Porque o PIB, a primeira coisa que a gente pergunta é por onde cresce a riqueza. E se a riqueza cresce pela agricultura, como é o caso brasileiro nos últimos anos, esse país afunda. O PIB é positivo, obrigado. O PIB cresce, esse é negativo. Então, um dado agregado, só para você demonstrar o que é a dependência, é que em 1994, quando começou o Plano Real, a participação da indústria no PIB era de 26%, 27%. E hoje é inferior a 9%. Quer dizer, durante todos esses governos, a indústria desaparece. ela se reduz drasticamente a um terço do que era quando começou o Plano Real. Quer dizer, o país se tornou mais dependente, mais subdesenvolvido. Por quê? Porque a sua riqueza, como diz a Rede Globo, é, vem o agro, a riqueza do Brasil. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Isso significa o quê? É preciso ler isso. Isso é muito importante. Porque a Globo é uma espécie de consciência das classes dominantes. E quando ela apresenta isso, é uma, enaltecer, o agro, eles chamam a riqueza do Brasil. E isso, de fato, mais do que propaganda enganosa, é desgraçadamente verdadeiro. Porque o agro agora é a riqueza do Brasil. Entende? E se o agro é a riqueza do Brasil, o Brasil está liquidado. O Brasil está ocupando uma posição na divisão internacional do trabalho que é muito regressiva, que é cada vez inferior. Quer dizer, se a gente observar a China, a China está passando por um processo de transformação industrial que é gigantesco. E a indústria de transformação nos Estados Unidos não parou de crescer. Ela segue se desenvolvendo brutalmente. E é na indústria de transformação que ocorre o desenvolvimento de máquinas e equipamentos e da fronteira científica e tecnológica. É ali que se decide. Um segundo dado para vocês, para o aumento da dependência nesse período todo, é o fato de que, eu fui ver para o ano passado, o Brasil paga de aluguel e compra de equipamentos, o ano passado foram 19 bilhões de dólares. E paga mais 6 bilhões de uso de marcas e patentes, e royalties. Então, nós pagamos aí, já imagine, um país que não cresce na produção de máquinas e equipamentos é um país que retrocede. Isso é do ponto de vista capitalista, percebe? Pode crescer e ter taxas de crescimento na base do latifúndio de 7% a 8% ao ano, 10% ao ano. A fronteira agrícola segue se expandindo. Durante o governo da Presidente Dilma, a fronteira agrícola cresceu como em nenhum outro governo do Brasil, desde 1994. Fronteira agrícola, expandindo significa crimes ecológicos na fronteira, assassinato de sindicalistas e mais peso para os fazendeiros no Brasil. O latifúndio. Daí que a presença deles na televisão, na propaganda agro, no Congresso Nacional, na consciência do Supremo Tribunal Federal, na consciência mínima da massa, é gigantesca. Esse país não só aboba, não só ficou abobado nesses últimos anos. É um país que perde qualidade na produção de riqueza. Isso é o fundamental. E quando a gente olha o pagamento de royals e dividendos, e quando olha o gasto por máquinas, aluguel de máquinas e compra de máquinas, sobretudo da China e dos Estados Unidos, isso é um movimento inédito. Quero dizer para vocês, isso é uma coisa assim, escancarada. Para usar um bordão conhecido, nunca na história desse país a dependência foi tão profunda como agora. Eu estou fazendo essa advertência inicial para mostrar que a teoria marxista de dependência, ela não nasce porque tem alguns acadêmicos brilhantes que estão discutindo isso. Ela nasce porque é uma necessidade social. E nasce por algo importante que tem a ver com as teorias que vocês estudam. Ela nasce porque as teorias que vocês estavam estudando não dão conta de explicar. Como é que ocorre a superação, digamos, de um paradigma científico, de um marco teórico, metodológico? Quando um marco teórico dominante não consegue mais explicar. Não tem como explicar. Percebe? Não tem como explicar, as pessoas não tem que ficar reclamando da vida nesse mimimi generalizado que está por aí. Elas têm que acertar contas teoricamente, tira a teoria na qual estavam colocadas e explica porque está adotando outro ponto de vista teórico. Percebe? Se eu me deparasse com o fato de que a classe operária não é mais explorada, teria que pegar o marxismo e jogar fora. Mas como eu vejo que o grau de exploração da classe operária e dos trabalhadores de geral está aumentando, eu tenho que chafurdar aqui no marxismo para ver as explicações concretas. O mesmo passa com a situação do país, a dependência. Então, é uma dependência efetivamente gigantesca. Essa é a característica essencial dos últimos anos. Se tivéssemos que definir qual é a característica essencial do Brasil desde 1994, eu diria, é o aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento. Essa é a característica essencial. A característica essencial, portanto, para mim, escapa a uma concepção liberal de direita ou de esquerda. Na direita é os tucanos dizendo que a marca fundamental é que a economia está se modernizando, que tem estabilidade monetária, que o Estado está tendo reformas, etc. E na esquerda é essa conversa de extração católica de explicar que tem o tratamento da questão social. Nenhuma dessas duas versões me basta. Razão pela qual eu entro nessa questão. Eu chamo atenção para que a gente analise as estruturas relativas ao Estado, à economia e às classes sociais. ver como é que está essa configuração. Então, eu diria que essa, a advertência inicial é, essa é a primeira característica fundamental. A dependência e o subdesenvolvimento do Brasil se aprofundou. Essa ideia, essa concepção, ela choca com o senso comum das pessoas. Porque a maioria das pessoas está integrada ao shopping center, ao consumo de bens eletrônicos, ao acesso à indústria automobilística em alguma medida. E essa integração pelo consumo em geral dá a ideia de que o sujeito está participando do que existe mais moderno no sistema capitalista. O país está empobrecendo, a desigualdade aumenta internamente. a relativa e agora também absoluta, porque no período anterior, ah, bom, os pobres tiveram algum atendimento certo. É, mas a distância relativa entre pobres e ricos aumentou. A riqueza ficou muito mais concentrada. E nós temos que olhar um critério na economia política decisiva e acho que o serviço social vale para todo mundo. É o seguinte, como se produz a riqueza e quem se apropria da riqueza. Esse é o critério fundamental. O critério fundamental não é, portanto, a digestão moral da pobreza. Ver quantos programas sociais, quantos crianças agora não moram de fome. Toda essa tragédia histórica brasileira e latino-americana. A questão é como é que se produz a riqueza, quanto de riqueza está sendo produzido e quem se apropria da riqueza. E a propósito disso, não é apenas o coeficiente de Gini que pode dar uma noção disso, mas, sobretudo, os estudos de três professores da Universidade de Brasília que incorporaram, além do problema da renda, ou seja, salário e lucro em termos de economia política, o tema do patrimônio. Quando coloca a propriedade e o patrimônio, a desigualdade brasileira é ainda mais escancarada, mais absurda, mais gritante, mais desigual. O tema da propriedade é fundamental. Quem está concentrando mais a propriedade? Então, é óbvio que, no caso brasileiro, a gente olha e a concentração da terra aumentou violentamente durante os dois mandatos da presidente Dilma. Os dados são eloquentes a respeito e vocês podem pegar esses dados em uma fonte insuspeita, que é o MST. A propriedade cresceu muito mais. No sistema bancário é gritante. Qualquer um pode observar que cinco bancos dominam o que os economistas de maneira cínica chamam de mercado financeiro. Não há mercado nenhum. Cinco, eles sentam, cheiram coca, tomam um isquinho, que é o gosto dos banqueiros, e discutem o que vão fazer com o Banco Central. Discutem quanto é que vai ser o juro no cartão de crédito que vocês pagam. Simples assim. Numa mesinha. Não numa sala modesta como essa, obviamente. Num bunker, que eles sempre tem muraí. Muito sofisticado e eles discutem. Então, a concentração bancária é gigantesca. A concentração da propriedade da terra é gigantesca. E a concentração patrimonial no Brasil cresceu durante todos esses anos. Patrimonial também. É uma coisa simples. Agora, por exemplo, aqui em Florianópolis, está muito bom para comprar edifícios e terra, etc. Porque o preço veio abaixo. Mas é óbvio que aqui nessa sala ninguém pode comprar. Pelo fato que não. Não temos renda. Então, quem está comprando? Quem está comprando são aqueles que têm muito dinheiro. O que significa? No período da crise, baixam os preços e a propriedade se concentra. Porque os ricos compram mais e nós ficamos pensando. Minha casa, minha vida. Um financiamento. Vende um para comprar outro porque melhor. Mas o grosso, a propriedade se concentra. É isso que a análise da economia política... O que eu quero chamar atenção aqui é que a economia política e a crítica da economia política, ela tem o enfoque da teoria marxista de dependência, ela tem algo terrível junto com ela. Às vezes, ela vai contra as nossas convicções. E o tema da teoria é isso. Não adianta eu gostar de um candidato, gostar de um partido, gostar de uma situação. O problema é que quando tu vai analisar concretamente, tu diz, não, isso aqui não segura. Essa é a função da teoria. A função da teoria não é validar o meu desejo, aquilo que eu gosto de política. A função da teoria é iluminar, ver como é que a gente cria uma prática capaz de transformar radicalmente a realidade. Então, a dependência se aprofundou. Isso significa, reforço aqui, que existe algo que são as bases sociais para a produção do conhecimento. Entendeu? Isso aqui que é o fundamental. E quero dizer para vocês que, a despeito dessa popularidade para muitos inusitada da teoria marxista de dependência, o fato é que nós esperávamos, escrevemos, vaticinamos sobre isso, dizendo que a teoria marxista de dependência vai ser a grande teoria de interpretação do desenvolvimento capitalista brasileiro. Está aí em vários artigos dizendo que não vai ter para ninguém, vai ser a partir da TND. Não vai ter conversa. O que significa? Que, em teoria, é preciso aceitar a solidão. A solidão não é eterna. Fica durante um tempo. Vai lá. Vai batendo. Agora chegou a nossa vez. Agora quem vai dizer o que está acontecendo somos nós. Não dá para chamar o Aloysio Mercadante para explicar o que está acontecendo no capitalismo brasileiro. Não dá para chamar o Bressa Pereira. Não dá para chamar esses caras. Não tem o que dizer. Não dá para chamar os economistas da USP e da Unicamp. Não tem o que dizer. Um marco teórico furado. Agora chegou a vez de nós falarem sobre isso. Isso significa as bases sociais de produção do conhecimento. Entre as bases sociais de produção do conhecimento, eu queria mencionar algo o seguinte, que é importante, que é o tema que eu pautei aí e indiquei, que é o tema do eurocentrismo. O que é difícil fazer isso? Porque nós estamos numa universidade. Essas universidades, elas são fruto das ciências sociais europeias. Basicamente isso. Numa aliança com as ciências sociais dos Estados Unidos. O que se estuda nas universidades do mundo, não é só aqui na América Latina, o que se estuda é o programa de pesquisa pensado a partir das universidades europeias e estadunidenses. É daí que nasce isso. Então, todas as ciências humanas, as ciências sociais na qual nós estamos metidos, ela é pensada a partir de uma perspectiva europeia. Então vocês podem ir lá na Universidade Federal do Pará, no curso de antropologia ou de sociologia, ir aqui no CFH e vão ver que a base teórica, metodológica, os autores são os mesmos. E são os autores basicamente europeus. E o mundo começa a partir do estado europeu. Tudo começa com a Europa. Eu quero mencionar dois aspectos sobre isso. Um, que essa noção eurocêntrica, como ela é forte, como ela é, não é fácil sair dela. E quando eu digo isso, significa que como é difícil parir a teoria marxista da dependência. Não é brincadeira. Não foi um improviso para estar falando em termos dele. Foi muito difícil chegar a isso. Foi muito difícil chegar na CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina. Eu vou mencionar para vocês. Não foi um ato qualquer, começou uns caras, fizeram uma pós-graduaçãozinha dessa aí que nós fazemos aí, tá? E vai lá e começa a acumular. E derram um pouco, dá certo e vão indo e vai... Não, não é assim. Isso é uma imensa luta política. Ter uma Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, e ter a crítica à teoria marxista da dependência, a CEPAL, que é a crítica marxista ao pensamento dominante, isso foi um longo processo. E depende, basicamente, diria, de duas condições. Uma é superar essa concepção eurocêntrica, digamos, que não nasce na Segunda Guerra Mundial. Aqui tem dois momentos. Digamos um momento lá atrás, um momento secular, vamos pensar assim com o Fernando Brodel, na longa duração. Nessa longa duração, que é, vamos chamar assim, o Brodel chama o tempo dos sábios, né? O tempo dos sábios é o tempo secular. É aquele sujeito que consegue ver de maneira secular. Então, não é, olha, viu, os últimos 30 anos. Ou a Miriam Leitão que diz, olha, no último trimestre, sabe o que é isso? No último trimestre a economia deixa lá de recuperação, então ficamos todos felizes. Diz para um historiador, eu fui lá na USP de São Carlos, convidado para um seminário, pelo pessoal que faz, previsão do tempo, como é que chama? Meteorologia. Meteorologia. E fui visitar os laboratórios, etc. Então, eu perguntei para eles, que eu quero trazer aqui para o debate sobre a reforma da economia, o que era uma série histórica confiável para o pessoal da meteorologia. Aí, eles disseram assim, não, professor, aí, o que que tu acha desses programas de televisão? Isso aí é tudo, como é que ele chamou? É... Embuste. Ele usou outra expressão, já vai voltar aqui. Mas eu disse, mas então o que é uma série histórica para vocês que fazem previsão do tempo? 130 anos. 130 anos. Aí, eu fico vendo a vulgaridade dos economistas em dizer, no último trimestre, no último semestre, nos últimos dois anos, isso para alguém sério em ciências sociais, assim, se levanta e vai embora. Por isso, o elogio aqui da história, da longa duração da escola de análise, né? Que a despeito de ser francês é lúcida nisso. Então, tem que pegar séries históricas. E eu diria, para ver a evolução da pobreza, não pode pegar Lula contra a FHC. Tem que pegar um drama. Não é que isso é indiferente, isso pode ser um componente, mas o juízo final tem que ser uma coisa de longa duração. Não pode ser uma coisinha qualquer, um band-aid na nossa consciência. Então, quero mencionar aqui dois tempos distintos. Um tempo de larga duração, que é essa concepção, essa grande amarração que molda o eurocentrismo. E outra de uma curtíssima duração, o período pós-guerra. Podem observar como o sentido social, em geral, eu fico falando, em geral, eles começam as conferências, os debates, etc. Quando se organiza a partir da Segunda Guerra Mundial, pá, 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 pá. O que significa? Para para analisar isso aí. Por quê? Pós-Segunda Guerra Mundial, a reconstrução da Europa sob a égide dos Estados Unidos, e, portanto, um papel assignado para as universidades. O papel assignado às universidades era a devalidação dessa ordem social que está sendo reconstruída sob a égide dos Estados Unidos. Em consequência, todos os programas universitários são pensados nessa direção. Mas, delimitar, não é um problema do Banco Mundial. Percebe essa crítica que tem na educação, na área da educação? O Banco Mundial dirige, isso é uma coisinha menor, isso é um operador. Não é que é irrelevante, é menor diante do quê? De uma larga concepção de construção do conhecimento que parte de uma concepção eurocêntrica. Como? Por isso que eu mencionei para vocês aqui o retorno ao camarada Hegel e o retorno ao camarada Kant. O Kant não era camarada. É, o Kant era camarada também no seguinte sentido. O Hegel também não era camarada, era camarada do Marx. Mas, também, é que ambos, quer dizer, nesse sentido, Hegel saudou a Revolução Burguesa, quando ele viu a Revolução Burguesa, ele disse, opa, que bom, foi um filósofo bocó. E o Kant também não era um professorzinho no programa de pós-graduação, era um sujeito sério que sabia pensar bem. Mas, o que que eu mencionei isso aqui? Para mostrar dois sujeitos que são rigorosos, cada um vai poder dizer do Hegel ou do Kant, o que quiser. Se a gente pega desde o Marx e diz, olha, isso aqui é nada. Não, Hegel não é nada para Marx, Hegel é quase tudo para Marx. Mas, diria, Marx já elucidou todo o problema da filosofia na décima primeira tese sobre Foro Marx, onde ele preconiza que os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de formas distintas. A grande questão, porém, é como transformá-lo. Que é o espaço de uma teoria da Revolução, a exigência de uma teoria da Revolução. Eu sempre começo esses cursos de crítica ao eurocentrismo com as reflexões do Hegel e do Kant. Ah, do Kant, tem aqui, vocês vão encontrar, não bobagem, a mitologia liberal, quando ele diz, olha, só educação não salva. Isso aqui não existe. Educação não salva ninguém. Uma revolução é que salva a educação. Cuba tem os índices que tem, não é porque investiu na educação. Investiu na educação porque fez uma revolução social. Então, ah, todo mundo fala da China. Ah, a China está crescendo e produz não sei o quê. E tudo que a gente compra do sapato passando para cueca, para o computador e para o liquidificador e para a geladeira é tudo made in China. Bom, eles fizeram made in China e em 1949 não tinha made in China. Fez uma revolução social e a revolução social fez as transformações chinesas. Os capitalistas aqui esquecem de ser, não é? Então, é o contrário. Então, quando a gente vai observar aqui o Kant, ele ainda reproduz essas coisas, essa mitologia. Mas tem algo que é muito importante para a gente ter uma concepção, uma concepção de história. O Kant diz o seguinte, um sujeito que é alguém que pensa. Ele diz nas teses, nesse pequeno livrinho que é, ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Então, ele quer construir a ideia da história universal a partir de um ponto de vista cosmopolita. Há uma pretensão dele, claro, de dizer o seguinte, para além da Europa. Eu estou aqui na Europa, ele nunca saiu do lugarzinho onde ele estava lá. Então, ele está dizendo, como é que vamos pensar uma verdadeira história universal? E ele chega à conclusão, numa das teses, acho que é a oitava tese, ele diz o seguinte. Olha aqui. Nós temos, quando lidamos com isso, nós temos que pegar pontos e exemplos e sociedades. A tradução correta é o seguinte, não está nessa tradução em português, mas eu fui atrás porque tinha que ter muito cuidado sobre isso. São as sociedades que condensam a experiência humana. Então, uma sociedade que condensa a experiência humana. Então, o que que ele diz? É por isso que ele se debruça aqui já sobre a Grécia. Então, ele vai para a Grécia. Bom, na Grécia, quase como um espírito universal, realizou ali uma síntese completa. E que se nós nos debruçamos sobre ela, nós podemos observar o que foi do passado e, sobretudo, vaticinar sobre o futuro. Então, essa ideia de que tem sociedades que condensam a experiência humana, ela é muito perigosa, ela é muito atrativa e é muito perigosa. Só vou dar uma decorrência disso. Tem um monte de gente que tem tesão pelos Estados Unidos e viaja para os Estados Unidos e manda os filhos para a Disney World. E eles mesmos vão para Miami comprar produto. E quando uma filha e um filho casa, eles vão buscar lá um enxoval e fazem tudo isso. Só que não entendem que parte da vida sobre os Estados Unidos. A marca registrada de quem gosta dos Estados Unidos é que não conhece nem sequer a história dos Estados Unidos. A independência maravilhosa dos Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos desenvolveram o sistema capitalista? Como é que era o Estado, o protecionismo? Como é que eles lutaram contra a escravidão para afirmar o capitalismo? E como é que eles tinham um pensamento anticolonial contra a Inglaterra? E como é que foi essa ruptura com a Inglaterra? Aqui é uma ignorância, assim, muito difundida, que não é uma ignorância gratuita. É uma ignorância para que a gente não saiba como desenvolver o nosso país. Nós teríamos que seguir os Estados Unidos e não imitar os Estados Unidos. Então, eu, quando olho a história dos Estados Unidos, digo que era uma revolução americana aqui. Claro que a nossa vai ter que ser de tipo socialista. Não se trata mais, como diria o Marx para o Liszt e o Liszt quer fazer na Alemanha, um país industrial que está sendo superado já na França com o socialismo. Então, mas o nosso caso é ver essa experiência. Então, a elite brasileira, ela pensa que os Estados Unidos condensam a experiência humana. Da mesma forma que Kant pensa que a Grécia condensa a experiência humana. Essa ideia da Grécia significa a apologia da Grécia como o terreno da democracia e da ciência política, logo o terreno do pensar, logo o terreno da filosofia, que legitima absolutamente tudo. Não é a sociologia que legitima, é a filosofia que, em última instância, que legitima. Claro, depois, agora nos períodos recentes, já é a sociologia, a ciência política, a economia, a história, a geografia, que está aí, o serviço social que está aí para legitimar. Está tudo aí para legitimar essa guarda. É feito por isso. Bem, e aí, quando me deparei com isso, digo, bom, isso aqui é muito perigoso. E se vocês recorrem ao Dúcio, na Ética da Libertação, ele tem toda uma primeira parte que é dedicada a uma revisão teórica do que ele chama de um mundo que se globaliza. E ele vai observar o seguinte, bom, a Grécia era a sociedade fundamental? Muito bem, qual era a cultura dominante dentro da Grécia? Bom, era a cultura egípcia. Então, já, aquela sociedade que condensa na Grécia, o sujeito já tem que ir e discorrer um pouco sobre qual era a cultura egípcia, o que era o Egito, e começa a ver aí. E aí pergunta, e qual era a cultura dominante nos egípcios? Bom, a cultura dominante nos egípcios era uma cultura negra bantu. Puta, aí ficou pior ainda, porque já entrou a negrada. E o pensamento europeu diz, como é que pode? Essa pretalhada vai fazer filosofia? É, então, os pretos, que era a cultura bantu, enorme, vinda da África, era dominante entre os egípcios, que eram os dominantes no mundo grego, e os branquinhos gregos, etc., que faziam filosofia, etc., não existiriam sem essa raiz. Mas quando a gente utiliza essa sociedade e condensa a experiência humana, a gente mira que não vai lá atrás. Não vai lá atrás porque está condensado aqui. Vou dar um exemplo de como isso ocorre aqui, mas como ocorre no marxismo também. Então, um caso, é um caso pessoal, mas é muito estendido, eu vejo isso de maneira geral. Quando eu li o Lênin, o imperialismo, a fase superior do capitalismo, que na época de estudante era uma das primeiras coisas que a gente lia do Lênin, era o imperialismo, a teoria do imperialismo. Então, claro, o Lênin está explicando, no começo da Revolução Russa, em 1917, ele está explicando porque tem a guerra contra a guerra europeia, a luta pelos mercados, etc., a fusão do capital bancário com o capital industrial, sobre a forma de capital financeiro, a partilha do mundo, todo aquele texto do Lênin. E aí a gente pegava a teoria do imperialismo e era ler. E, muitos anos depois, eu me deparei com um sujeito chamado Robson, um inglês, que escreveu um livro chamado Estudos sobre o Imperialismo. E quando eu comecei a ler isso, lá no México, ainda no mestrado, eu comecei a ler, eu fiquei louco com esse cara. Era um liberal inglês que dizia um conjunto de coisas e começava... Para quem estuda, por exemplo, o tema da discriminação racial, tem que pegar o livro do Robson, de 1903. E o tema da imprensa, tem que pegar o Robson, de 1903. E o tema da partilha econômica, tem que pegar o Robson, tem que ir lá direto. Se não pegar o Robson, é um analfabeto, ele não sabe nem em que planeta se encontra. Então, o que acontece ali? Quando eu vi aquilo, eu voltei para o Lenin. E aí eu vi o seguinte, o Lenin diz assim, na primeira página... Olha, o tema do imperialismo foi me colocado por um cara da Inglaterra chamado Robson. Mas nós pegávamos o Lenin como sujeito que condensa. Então, eu leio o Lenin, já está tudo lido. Percebe como é que é? E isso ocorre com vocês aí, com tudo quanto é autor. E sobretudo os autorzinhos de moda. Então, quando eu vi aquilo, eu disse, escuta aqui. É a mesma ideia de uma experiência que condensa. Uma cidade que condensa. Uma teoria que condensa a experiência humana. Quando eu fui... Quando eu fui, não, porque eu já estava metido no marxismo, etc. E no Marx, tu vai lendo Marx, 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 Marx... Quando eu fui da economia clássica na economia, que eu fui ler todos os autores anteriores, é que eu fui entender um monte de coisa de Marx, que eu pegava como se fosse a síntese. A gente pega a síntese e acha que não precisa ler os anteriores. Mas aí, quando tu vai fazer... Isso que a gente faz com o autor, isso ocorre com muito mais refinamento, eficácia no terreno da história. Olha uma sociedade disso. A grandeza da sociedade dos Estados Unidos, da democracia, do sistema político, portanto da máquina de produção de mercadorias, portanto o sistema capitalista, é os Estados Unidos que condensam a experiência humana. E agora muita gente olha assim... Bom, agora tem um sistema talvez mais eficaz, que é o chinês. Então nós vamos ver. O problema do chinês é que é um sistema que não é democrático e é um sistema que não se diz capitalista. Ele não se define como capitalista. Mas produz mercadorias como ninguém, a tal ponto que as multinacionais dos Estados Unidos vão para a China para produzir isso. Então essa ideia de condensar de síntese, ela é uma ideia muito perigosa, como a gente vê aqui em campo. O segundo exemplo que eu sempre dou é esse exemplo extraordinário, desse livro também extraordinário, que é Lições sobre Filosofia da História Universal do Hegel. O Hegel quer mostrar os fundamentos geográficos, que ele chama de fundamentos geográficos da realização da ideia na história. Então ele está observando isso e ele se depara com o Mediterrâneo. Esse mesmo Mediterrâneo que é a obra de admiração de Fernando Brodel, naqueles três tomos, né? Civilização, material, economia e capitalismo, que é uma obra, a despeito de ser feita por um francês, é maravilhosa, tem que ser lida. O Mediterrâneo é aquele centro, aquele centro do comércio que o Hegel diz, o Mediterrâneo, ele escreve em 1830, ele diz assim, o Mediterrâneo é o umbigo do mundo. Olha o que que é isso. Olha que metáfora, linda essa metáfora. O Mediterrâneo é o umbigo do mundo. Agora, eu fui ler o Gunder Frank, que eu indiquei aí pra vocês, essas 70, 80, primeira páginas, é uma crítica dele total ao eurocentrismo do Marx. Marx também foi eurocêntrico. Não deixou de ser brilhante por isso, mas é óbvio que isso teve implicações políticas consideráveis. Os estudos, não só, e o estudo da, eu esqueci o nome dela, porque a mulher do René Dreyfus, o René Dreyfus é um uruguaio radicado no Brasil há muito tempo, que morreu na década de 90, e ele escreveu um livro que chama A Era das Perplexidades, e depois escreveu um que chama, esqueci o nome também, Esqueci o nome. Mas é o último livro do René, é uma obra póstuma. Aquele jogo do... Não, não o jogo da direita, esse anterior, não. É o último dele, que a pesquisa não estava toda pronta, e a mulher dele publicou a seguinte. Mas aí o que a gente observa? Quando o Hegel estava mostrando que a Europa era o umbigo do mundo, o Gunder Frank mostra que o comércio, que era aquela balbúrdia no Mediterrâneo, que era aquela balbúrdia no Mediterrâneo, aquela mesma balbúrdia que faz o Shakespeare, no século XVI, criar a peça sobre o mercador de Veneza, que é a exuberância do comércio, dos fluxos comerciais, do mundo das trocas, que encanta a A1020, etc. Aquele vucu-vucu que estava ali, aquele negócio absurdo de Veneza, aquele comércio gigantesco que está colocado ali, tudo aquilo que encantou os caras correspondia a apenas 10% do comércio interno chinês. Então, como é que uma coisa que responde a 10% do comércio interno chinês pode ser considerado o umbigo do mundo? E agora eu fui ver outro dado que descobri há cerca de 15 dias. Nessa mesma época, a China produzia dois terços da manufatura mundial. Então, não só era líder do comércio, como era líder da manufatura. E os nossos filósofos aqui, um está dizendo que ele condensa a experiência humana, e o outro está dizendo que aquilo era o umbigo do mundo. O que significa? Que eles pensam a história a partir da Europa. Olhem a Europa e dizem aqui generalismo. Olhem a Europa e olhem a África, olhem a Ásia, olhem a América Latina, que já Hegel e Kant já olhavam a América Latina, porque a América Latina já existia. E dizem, bem, aqui não tem para ninguém. Quer dizer, isso é um padrão. Eu sempre digo, o Adersmith da Raqueza das Nações, o que ele diz? Ele escreve em 1776. E ele diz, a China está adormecida. Então, eu, inglês, culto, um filósofo moral, não é um bocó o Adersmith. É o mesmo padréco. O Marx acha que ele é um bocó completo. Eu não acho que ele é um bocó completo. Mas, o que ele olha e diz assim, olha, a China está adormecida. Olha, é uma metáfora também? A China está adormecida? Não! A China não está adormecida. Ela passou, ela deixou de ser o centro da economia mundial. Ela foi no século XIII, XIV e XV. Aí os europeus tomaram conta de novo e agora ela está voltando. Mas não estava adormecida. Essa ideia, eu estou dando esses antecedentes para mostrar como é forte a partir de uma evidência qualquer e da produção do conhecimento para validar uma teoria dominante, uma história. Quer dizer, a gente nem começou a discutir a história contra pelo, para dizer assim, precisa de uma revisão teórica de absolutamente tudo. De absolutamente tudo. Isso é um alerta para vocês no programa de pós-graduação simplesmente dizer o seguinte, olha, tem que fazer uma revisão drástica, muito crítica das teorias que informam a profissão de vocês e a formação de vocês. Então, a desconfiança sobre essa teoria, ela é uma atitude saudável. Mas o que eu observo na universidade é que a alunada, induzida naturalmente pelos professores, pega as teorias como tábua de salvação, não analisam criticamente as teorias, não revisam criticamente as teorias. O aluno geral tá preocupado em pegar uma teoria para aplicar alguma coisa, fazer a dissertação, doutorado e ir embora, pegar o título e ir embora. Ele pode fazer isso, pegar o título e tudo mais, mas pode fazer uma coisa um pouco mais decente, né? Que é observar isso, revisar teoricamente, questionar os postulados sobre os quais está adotando. E eu sempre incentivo a todos os alunos que adotem o ponto de vista teórico. Qualquer que seja ele, conservador, liberal, de direita, de esquerda, marxista, weberiano, funcionalista, o que quiser, tem que pegar um ponto de vista teórico. Pega esse ponto de vista teórico, assume, exaure ele e na medida de depois que não dá mais conta, abandona e diz porque que abandona. É assim que tem de ser feita a coisa. Não é de outra forma. Então, isso que eu tô colocando aqui, esse antecedente que eu tô colocando aqui, é pra dizer o seguinte. Tem essas bases sociais do conhecimento e uma delas, muito importante então, é essa concepção eurocêntrica do mundo, que é, que comanda todos nós, que comanda todos nós. Comanda a concepção na história, na geografia, na literatura, em tudo, em tudo. A concepção eurocêntrica do mundo ordena a visão que os antepassados e que nós temos sobre o mundo na qual nós estamos metidos. Isso significa dizer que a gente não tem uma visão do mundo, do mundo tal como ele é. Porque antes de deixar fora a China, é simplesmente uma coisa, não é deixar fora a Belize. Eu não tô... Bom, nós não contabilizamos as transformações em Belize. Bem, Belize divide ali a fronteira com a Guatemala, é uma criação artificial. Se deixar de fora, é um problema, mas não altera substancialmente o estado do mundo. Agora, a China, não dá pra deixar de fora a China, a Índia, esses são gigantescos continentes, não dá pra deixar de fora dessa recuperação histórica. Então a primeira concepção é superar essa concepção eurocêntrica. E dela vem tudo, né? Dela vem uma certa visão de sistema político, dela vem uma visão de Estado e dela vem uma visão de economia. Como dela vem uma visão de cultura. Todo mundo tá apegado nisso, não tem como. É, esse é o que comanda. Isso entra pelos povos, isso vem desde a escola. Todo mundo que passou por história, não é, Guri? Fez um... Teve a noção... A primeira coisa de fora que viu foi a Grécia. A Grécia é a pátria da democracia e da política. A assembleia... A assembleia é grega. A retórica é grega. Porque pra falar lá na assembleia tinha que ter a retórica, tinha que ter a capacidade de convencer, etc. Então, é um negócio... Todo mundo já começa a virar meio pró-grego. A sabedoria, a sapiência, a inteligência, o sistema político, a valorização da filosofia. A visão de mundo é uma visão grega. É uma visão helenocêntrica. Portanto, é uma visão eurocêntrica, basicamente. Nisso se funda toda uma visão de mundo do racismo, da discriminação, da concepção geográfica. Imagina o que significa a geografia nisso. O sujeito pensa que o nobre, quando ele vai buscar turistiar, ele não quer ir pra Ásia. Ele não quer ir pra África. Ele quer ir pra Europa. As agências de turismo já contam com o helocentrismo dos queridos universitários. Então, quem é que vai pra Ásia? Tá louco? Comer o que cobra? Peixe? Estranho? Aranha? E não sei mais o que. E visitar Tailândia, Laos, Camboja? E ir pra África? Você tá louco. E ir pra onde? Pra Angola? Pra Moçambique? Pra Nigéria? Não, todo mundo quer ir pra Europa. Todo mundo quer ir pra Europa? Não é porque a Europa tem coisa boa pra ver, etc. Não, porque todo mundo já tem uma concepção helocêntrica do mundo, que quando vai na agência, já olha a Europa. E claro, as agências... Agora, isso corresponde não só a um culturalismo, isso corresponde também a uma concepção de riqueza. As linhas aéreas, o que fazer, a indústria do turismo, etc. Tudo isso é pensado. Então, isso pra mostrar que essa concepção helocêntrica determina tudo e determina o plano de estudo. Isso numa concepção de longa duração, secular. Portanto, aí, cinco, seis, sete, oito, dez séculos vem de lá. A outra é esse tempo curto mais recente, que é o programa das ciências sociais no pós-guerra. No pós-guerra, então, se consolidou mais ainda um programa de pesquisa. Esse programa de pesquisa está baseado no sistema político, no liberalismo, e na economia, no sistema capitalista. Então, a organização do saber está colocada em relação a essas duas exigências. Como constituir uma sociedade democrática e como tornar o capitalismo um sistema que produz com maior eficiência. Basicamente, isso é o que ordena a concepção de mundo de todo mundo que está na economia. Pode ir um pouquinho mais pra direita, pode ir um pouquinho mais pra esquerda. O Wallerstein, inclusive, tem uma crítica e ele diz o seguinte. Bom, a Rússia era um liberalismo de esquerda. Tem o liberalismo na sua versão de direita, que então seria os neoclássicos, etc., a formação do capitalismo, blá, blá, blá. E tem uma formação de esquerda que é o socialismo. Mas o que o socialismo fazia? O socialismo queria tornar um sistema mais produtivo do que o capitalismo. Então, eu tenho desconfiança disso, mas o que eu quero mostrar é que ambos estavam tomados por uma mesma ideia. Nesse contexto é que se formou aqui, em todo o mundo, escolas de pensamento econômico e social, na Segunda Grande Guerra Mundial. Então, o liberalismo domina e a neoclássica domina. O liberalismo domina no sistema político e cultural e a neoclássica domina em termos de formação do economista, da reprodução material da sociedade. Todo mundo está nessa toalha. É por isso que eu estou fazendo essa exposição anterior para mostrar o seguinte. Porque para criar uma concepção teórica que questione o eurocentrismo secular e esse eurocentrismo criado no pós-guerra, não é uma tarefa fácil. Porque precisa se defrontar com coisas efetivamente muito pesadas. A origem da CEPAL tem a ver com um postulado, com enfrentar um postulado que não é enfrentar qualquer coisa. Por exemplo, a ideia do livre comércio. A ideia do livre comércio. O livre comércio como a ideia motriz, como a forma que mais cria riqueza. Olha, isso é tão forte que o Keynes, num texto sobre os mercados, quando ele abandona a concepção neoclássica dele, ele diz muito claramente. Fui formado como um inglês que acredita no livre comércio assim como acreditamos num postulado de ordem moral. Quer dizer, acreditar no livre comércio é quase como dizer assim, não matar, não roubar. Em termos que não desejar a mulher do próximo, os dez mandamentos. É quase como isso. Então, o sujeito acredita no livre comércio, tal como não roubar e não matar. Equivale isso a um postulado moral. Daí que o livre comércio, a teoria do livre comércio, ela já vinha blindada e vinha com a ideia do seguinte, o livre comércio é a via de criação da riqueza. Mas não é uma via qualquer, é a via de criação da riqueza. É a via mais importante de criação da riqueza, é o livre comércio. É claro que isso é uma produção ideológica. Por quê? Porque nem a Holanda foi livre cambista, nem a Inglaterra foi livre cambista, nem os Estados Unidos são livre cambistas. A Inglaterra praticou, como a Holanda, um gigantesco protecionismo. Só abria a economia para importar grãos. só comprava lá fora aquilo que os operários deveriam comer lá dentro. Então, eu sempre digo na economia que se o David Ricardo entrasse aqui, ele fecharia o shopping de imediato. Porque ele dizia assim, bem, o que o Brasil tem que comprar lá fora? Água francesa? Não, isso aí jamais. O Brasil só pode comprar lá fora aquilo que os operários consomem. Por quê? Porque se os operários consumirem os produtos que vendem fora mais barato, ele significa que o custo de reprodução da força de trabalho se torna mais barato, os trabalhadores reivindicam menos salários, a relação de salário e lucro aumenta em relação aos capitalistas. Então, é para aumentar os lucros que o Ricardo se transformava num protecionista, impedia a concorrência interna na Inglaterra e, por outro lado, o Ricardo dizia, tem que comprar aqui grãos. Então, o livre-cambista do Ricardo, o Ricardo abria a Inglaterra para comprar grãos, porque a Inglaterra, vocês sabem, o território inglês é uma porcaria, comparado com o território da Ucrânia, comparado com o território francês, comparado com o território latino-americano, não é um território que pode produzir de maneira abundante alimentos. Então, a Inglaterra tem que comprar os alimentos, por isso que ela vai para cima da Irlanda, por isso que ela faz o comércio exterior, ela faz porque ela não tem uma renda da terra, é um paizinho, vocês sabem aquela geografia horrorosa, a Inglaterra é um horror. A Inglaterra inteira é um horror. Então, o que acontece aqui é essa concepção, essa concepção do livre comércio como a via fundamental de construção de riqueza, que é o dominante hoje, por exemplo, vocês podem ver. Há uma ideologia sendo divulgada com muita força de que a privatização, tirar o Estado, reduzir o custo, fazer tudo isso aí, o Estado regular menos, etc., o comércio sem travas, etc., isso vai dar mais eficiência para a economia. E não só vai dar mais eficiência, como vai permitir uma produção de riqueza maior. Então, conceber o livre comércio como a via de produção de riqueza é uma decorrência direta de uma concepção eurocêntrica. Por isso que é muito difícil questionar isso. Quando a gente questiona isso, fica lá dizendo, você, o cara está louco, isso aí está comprovado. É quase como ser assim, está comprovado. Ninguém em seu consenso diz assim, para aí, isso aí não é verdade. Quando tu diz isso aí não é verdade, tu tem que começar a explicar. Equivale, vou dar um exemplo de caráter religioso, dizer, olha, Jesus é um canalha, equivale a dizer isso. Percebe que todo mundo vai dizer, não, para aí, eu admito que um papa pode ser um canalha. E tivemos papa canalha, que eu estou só reproduzindo Erasmo de Roterdã, nem estou falando por mim. A minha lista seria maior do que aquela de Erasmo de Roterdã. E Erasmo de Roterdã escreveu esse texto maravilhoso, que é o manual do militante cristão. Não era brincadeira. Um sujeito que era devoto de Deus da Igreja e descia além nos papas. Não é brincadeira. Tem um pessoal que acredita em Deus, Jesus, a Virgem Maria e tudo. E acredita nos papas também e nos padres e nos bispos. Quer dizer, é uma loucura. É uma loucura completa. Tá bom. A religião, tudo bem, isso aí é de índole. Pessoal, mas acreditar no papa, na Igreja, tu olha ali como é que ela funciona e acredita que aquilo é o envio do Senhor e de Jesus. Isso já é. Isso já é uma fé desmedida. Ele tem que desconfiar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente diz, olha, isso aqui está sobre questão, equivale a isso. O que eu quero dizer é o seguinte, equivale a quase enfrentar um dogma religioso. Um dogma religioso. E equivale a quase enfrentar a um princípio de ordem moral. Não devo matar o próximo. É quase dizer isso. Por isso que quem levanta isso tem que explicar. Tem que conseguir explicar outra vez. É desse ponto de vista, é exatamente sobre isso aqui, sobre essa questão aqui, que se debruçou a CEPAL. Você vê que essa volta é toda para dizer o seguinte, como é que cria aqui uma comissão econômica para a América Latina? A CEPAL, eu quero dizer para você, não foi criação do Partido Comunista, era uma criação das Nações Unidas. Comissão econômica para a América Latina das Nações Unidas, da ONU. E se criaram cinco comissões, uma comissão asiática, uma comissão africana, etc. A única que vingou verdadeiramente foi a CEPAL, a comissão econômica para a América Latina. Por que vingou? Por um conjunto de fatores, mas quero dar alguns dados para você ver como isso é muito difícil, porque não é uma coisa pequena enfrentar isso aqui. Uma comissão econômica para a América Latina, criada pela ONU, teve uma brutal oposição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não queriam a criação da CEPAL. Quem viabilizou a CEPAL, em última instância, foi Getúlio Vargas. Getúlio bancou essa história contada por um detalhe por Celso Furtado, na Fantasia Organizada, que é uma trilogia, em que Getúlio, vendo os Estados Unidos querendo impedir o boicotar, dá o dinheiro necessário para que a CEPAL arranque e comece a fazer suas pesquisas em Santiago, no Chile. E começa a reunir lá um grupo de intelectuais latino-americanos, encabeçados por Raul Prebsch, que é um economista argentino, que era um economista neoclássico também, Raul Prebsch, e outros, Jorge Almada, Victor Luquides, Celso Furtado, Manila com São Tavares depois, etc. Uma quantidade de economistas latino-americanos que se juntam no Chile para pensar o tema do desenvolvimento econômico na América Latina. Então, veja que isso começou ontem, começou em 1941. Então, coincide aqui, começou com o pós-guerra. Quando os europeus e os Estados Unidos criaram um programa de pesquisa para pensar o mundo, a ONU e as instituições vão, a UNESCO, as instituições vão em seguida. Então, a ONU vai lá e cria a CEPAL. E na CEPAL vão os economistas. E os economistas pensam o quê? Pensam na teoria formada nas faculdades da economia. E pensam dentro de uma tradição de pensamento que é uma tradição, digamos assim, liberal. É uma tradição liberal. Alguém vai pensar, o desenvolvimento vai pensar em termos o quê? De liberal. De liberalismo, que é a via privilegiada de criação de riqueza. Então, é normal que comece assim. É normal. Eu faço esse antecedente para mostrar o seguinte. Olha que passo extraordinariamente herege que vai fazer Raul Previch. O que o Raul Previch faz? Nesse texto que eu recomendei para vocês, é um texto de 1949, é, na verdade, o manifesto de fundação da CEPAL. Vale a pena que vocês leiam. É o desenvolvimento econômico da América Latina e alguns dos seus problemas principais. É um texto. Qualquer um pode ler. Eu sempre digo que se um economista entende, qualquer um pode entender. É uma raça muito limitada entre os economistas e eu vou lhe contar. Isso também é assim como o sociólogo, o historiador, está muito ruim tudo, entendeu? É muito ruim. O professor de graça física, engenheiro, tudo. Mas tudo é um pessoal ruim. Isso é tudo ruim. É difícil. Mas eu quero dizer, vocês vão ler. Eu quero dizer assim, quero estimular vocês a leitura para dizer assim, como é uma coisa que não precisa ter formação. Vocês vão lendo e com um rigor mínimo vocês vão entender o recado do Previch. O que é que eles estão discutindo? Eles estão querendo discutir o tema do desenvolvimento econômico. Eles não começaram aqui discutindo o tema da revolução social. Eles começaram a discutir o desenvolvimento econômico. O que eles observaram? Os países latino-americanos são atrasados em relação aos países desenvolvidos. Olha que coisa inocente. E olha que coisa inocente. É uma constatação básica. O sujeito vai para a França, chega lá na França e vem para o Haiti. Olha o Haiti e diz, bom, esse aqui é subdesenvolvido. Aquele lá é desenvolvido. Por que que no país é desenvolvido? Desenvolvido que tem níveis ótimos de saúde, educação, transporte, segurança, cultura, acesso, etc. E o oposto, o povo é subdesenvolvido que é o Haiti, que não tem transporte, não tem segurança, não tem saúde, não tem educação, etc. Ponto. É uma teoria, digamos, cândida. É uma coisa assim. No início é uma coisa precária. E qual é a função da teoria? A função em teoria é superar o atraso e transformar o país em um país desenvolvido. Qual desenvolvido? Transformar o Haiti em um país como a França. Ou transformar o Brasil em um país como Portugal. Ou transformar a Jamaica em um país como a Inglaterra. Ou transformar o México e a Argentina em um país como a Espanha. Avançar em relação ao desenvolvimento. Essa é a ideia. Bom, essa ideia é imensamente popular. E pense depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estão ajudando, entre aspas. Não estou ajudando, não. Os Estados Unidos estão exercendo seu poder no mundo a partir de um projeto de reconstrução da Europa. O Plano Marshall. Então, vão reconstruir a Europa. Por quê? A Europa foi destruída pelos nazis. Impõe. Um pacto, os Estados Unidos dominam a cena. E diz assim, bom, vai ter uma reconstrução europeia. E nessa reconstrução europeia, é um exemplo para os países atrasados. Como é que os países atrasados vão chegar à condição de país desenvolvido? Então, a jogada é sempre essa. Como é que um país sai da condição de subdesenvolvimento, de atraso, e se torna um país desenvolvido, um país moderno? Um país típico do qual? Tipo um país europeu. Quem na Europa? Em particular, a Inglaterra e a França, que são as duas potentes que degladiaram por três séculos depois do fim do Império Português e do Império Espanhol. Então, essa é basicamente a concepção que está aqui. A CEPAL nasce para isso. E nasce para isso dentro de uma concepção basicamente liberal. Tem que desenvolver o capitalismo. E aqui o capitalismo não tem as características de lá. E alguns lá do capitalismo é assim, porque falta capitalismo. E entrou alguns marxistas dizendo que isso aqui não é capitalismo, isso aqui é feudal, então precisa passar por uma revolução burguesa. É um conjunto de coisas. Mas o Prêmisch, o que eu quero mencionar aqui, qual é o passo revolucionário que ele dá? É que ele, observando precisamente o comércio, ele vai olhar numa série histórica, tem tantas coisas que ele vai dizer no texto, ele vai olhar numa série histórica que começa mais ou menos em 1870 e vai até 1930, um pouquinho mais. Ele olha esse período e ele diz o seguinte, para aí, toda a teoria, aí que vem a minha questão, toda a teoria econômica diz que o comércio enriquece o país. E quanto mais intenso o comércio dos países, mais ricos os países vão ser. E isso está sustentado nas teses de Davi Ricardo, o economista que Marx pegou para a base. Em particular, no capítulo 7 de Davi Ricardo, que é o capítulo sobre comércio exterior. Não dá tempo de eu dizer aqui, vocês vão ter que mais ou menos, como os católicos têm que acreditar no par, não têm que acreditar que é assim. Quer dizer, não acreditem, mas aceitem assim para começo de conversa. Ele vai observar que a relação comercial entre os países latino-americanos e os países centrais estava orientada por um fenômeno muito importante. As exportações dos países latino-americanos, os preços caíam ao longo do tempo. Em oposição às importações, os preços cresciam. Então, quanto mais comercializavam, o Prêmio pegou uma longa série de histórias, você vê que ele tinha a teoria na cabeça, o comércio enriquece uma nação. Aí ele foi lá e disse assim, isso que eu acho que é genial, que é uma coisa bem simples, bem difícil de fazer. Ele falou assim, então vamos ver com os dados se isso aqui é verdadeiro. Aí foi ver assim, bom, é claro que o comércio está desenvolvendo os países aqui, e está desenvolvendo, está bom para lá, está bom para cá. Mas está acontecendo uma coisa aqui nesse terreno, que é, os preços dos produtos que os países latino-americanos exportam, eles valem menos no mercado mundial. E em oposição a isso, os preços que eles, os produtos que eles importam, valem cada vez mais. Quer dizer que os países latino-americanos, para comprar uma mesma quantidade de bens importados, tinham que acabar exportando uma quantidade maior de bens aqui, porque valiam menos. Para compensar o valor, aumentavam o volume exportado. Então cai o preço do minério, dobra a quantidade do minério para ter a mesma receita. Você percebe como é que é? Um mecanismo simples. O Previch pegou isso e disse, bom, opa, aqui está funcionando isso. E se isso está funcionando, o comércio é ruim para nós. E como é que ele chamou esse fenômeno? Esse fenômeno ele chamou de deterioração dos termos de troca. Ele disse, bom, aqui ao longo do tempo, os termos de troca entre aquilo que a gente importa e exporta se deterioram. Em favor de quem? Em favor dos países centrais. Esse fenômeno ele chamou de deterioração dos termos de troca. E ele disse, opa, mas se é assim, toda essa ideia do livre comércio para enriquecer a nação e modernizar a nação, está errada. Pequena reflexão, veja, o sujeito é treinado na arte de admirar o livre comércio. Ele tem o livre comércio como um postulado moral e a principal via de aquisição de riqueza, de criação de riqueza. Ele está plenamente convencido disso, mas ele vai e vai checar isso historicamente, vai pegar os dados. E opõe os dados entre aquilo que os países latino-americanos exportam com aquilo que os países latino-americanos importam. E chega à conclusão de que há um fenômeno que a teoria canônica dos países centrais, no caso David Ricardo, no caso todo o liberalismo, todo o pacote eurocêntrico, não bate. Tem uma deterioração dos termos de troca. Ele diz, bom, então aqui tem um fenômeno novo. Nós temos que estudar isso aqui. E ele chega a uma conclusão. Ele observa que os produtos que a América Latina exporta são produtos agrícolas e minerais. E observa que os produtos que a América Latina importa são produtos de natureza industrial. E logo ele conclui. Então, para superar essa deterioração, a única coisa que nós temos que fazer é promover a industrialização. Tem que fazer a industrialização. O que é essa industrialização? Alcançar o nível de desenvolvimento dos países centrais. Era uma tautologia também. Tem que ir para lá, tem que chegar naquele nível. Porque as relações comerciais, que são muito boas em geral, elas trazem implícito uma perda para os países latino-americanos. Os manezinhos aqui diziam uma perca. Uma perca. Não tem uma perca. Quando eu falo dos manezinhos aqui, eu estou falando do meu pai. Então, se tiver alguma maneira, não precisa achar que eu estou atacando a cultura local. Embora eu esteja efetivamente atacando a cultura local, não estou nem um pouco preocupado com ela. Então, ele observa isso e diz, bom, aqui tem um problema. Tudo que a gente acreditava, não está funcionando assim. Ponto. Questão fundamental. O sujeito começa a tirar um programa de pesquisa de um problema real. Sacou? É isso que eu quero dizer para você. O programa de pesquisa sai de um problema real. Qual é o problema real? O problema real é que, no contexto do livre comércio, os países latino-americanos perdem. Então, eu disse, nós temos que estudar esse problema. A forma com que ele encontra, a solução que ele encontra é, vamos fazer industrialização. Então, agora vamos ter que ver o seguinte. Quais são os obstáculos à industrialização? Porque a industrialização é o motor do desenvolvimento econômico. Ou do desenvolvimento. Para desenvolver nosso país, precisamos contar com aquilo que tem mais moderno, que é a indústria. A indústria que dá maior produtividade ao trabalho, que produz cada vez mais com menos. Percebe? Então, eles têm que industrializar. Para industrializar, eles começam a pensar um conjunto de questões. Que questões? Bom, ele já diz de cara, né? Precisamos fazer o desenvolvimento. Precisa sair da condição de um país periférico para um país central. E ele observa, ao fazer isso, que existem países periféricos e países centrais. E já monta um sistema. Aqui já tem duas categorias. Tem um país central e um país periférico. O sistema global é feito de país central e país periférico. Já tira daquele jargão de desenvolvido e subdesenvolvido. Ele diz, olha, aqui tem um sistema. Não é que ele está olhando a realidade do mundo só daqui. Ele está dizendo que tem um funcionamento sistêmico global, total, que tem de um lado rico e pobre, desenvolvido e subdesenvolvido, centro e periferia. E isso corresponde rigorosamente a uma verdade. Bom, ele identifica os conceitos, identifica o problema. Identificar o problema não quer dizer solucionar teoricamente o problema, mas é um grande avanço. É um grande avanço, por exemplo, em relação ao corpo teórico do liberalismo. Ele dizia o seguinte, basta intensificar as relações comerciais que o desenvolvimento se dá por contágio, vai melhorando. Como nas versões mais apologéticas que eu coloquei aqui, que é a do Rostov, as etapas do desenvolvimento econômico. Então, o Premich já coloca aqui uma coisa muito importante. O atraso, o subdesenvolvido, não é uma etapa rumo ao desenvolvimento. É o contrário. O subdesenvolvimento é um subproduto necessário do desenvolvimento. A condição de país periférico é resultado necessário da existência de um país central. contra a visão até então dominante, que está aí colocando a concepção rostoviana, que é um sujeito que trabalhava nos Estados Unidos para si, a professora universitária, etc. Gustavo, que dizia o seguinte, olha, esse tema do subdesenvolvimento tem as etapas do desenvolvimento. Então, qual é uma etapa? Os países ativos americanos são subdesenvolvidos. Se eles fizerem um conjunto de tarefas corretas, eles chegam na condição de desenvolvimento. Esse tipo de argumento, de lógica, vocês podem observar de maneira muito clara nas entrevistas do Henrique Meirelles, que era o ministro do Lula e é o ministro do Temer. Quando ele diz o seguinte, olha, se fizerem essas tarefas aqui, a gente sai da recessão, sai do atraso, eleva a produtividade do trabalho, torna sustentável a dívida, volta a crescer, volta a acumular, e se volta a crescer, volta a acumular, pode voltar a distribuir, ter programa social de novo, etc. São etapas de uma mesma forma. Não entra jamais na concepção dele, nem pode entrar, a ideia de que a pobreza daqui é a riqueza daqui. E que a existência de uma periferia se deve à existência de um país central, que é fruto do mesmo processo. E é fruto do mesmo processo, como percebe o marxista Mariachi, ou como percebeu Engels e Marx, nos dois artigos sobre o livre comércio, dizendo muito claramente o seguinte, quando a Inglaterra se torna a potência imperialista e o berço da revolução industrial, ela constituiu em toda a Europa, imediatamente, uma periferia agrícola necessária. E criou uma divisão internacional do trabalho, em que ela ocupava a cabeça e um conjunto de países que produziam produtos agrícolas. Em termos globais, os países centrais, os Estados Unidos e a Inglaterra, produziam a grande indústria e nós, os países periféricos, exportávamos produtos agrícolas e minerais. Agora, isso é assim desde sempre, é secular, cinco séculos. A América Latina entrou na economia mundial quando essa economia mundial já estava formada, no século XVI. E depois só foi piorando a situação, com a revolução industrial, pior ainda. O que é importante captar aqui, gente? Que dentro de uma concepção determinada, em confronto com a realidade, o sujeito chegou a outro problema de pesquisa. Chegou a outro tema. É isso que eu quero dizer. O que eu acho que é útil para vocês, para nós todos na universidade, é quando começa um problema de uma interpretação qualquer. Começa, vai à prática, checa, vê qual é a diferença e, a partir daí, então reformula o problema teórico. Não pode ficar aí naquela conversa, que o Marino identifica bem, mutilando a realidade para enquadrar nos conceitos. Ou mudar os conceitos para caber a realidade. Não pode. Então, o que eu digo que é genial, num pensador como o Raul Prebich, é que a despeito de sua formação dentro dos cânones da neoclássica dos economistas, ele se defrontando com a realidade, ele abandonou essa teoria e foi formulando uma outra. É isso que eu digo que é uma coisa genial. A despeito de ter formulado uma saída, que é o que eu chamo de uma saída burguesa. O que ele diz? Tem que industrializar uma saída burguesa. O que é isso? Nós vamos ter que repetir o caminho em inglês. Para repetir o inglês, precisa fazer um conjunto de coisas. Não são coisas menores do que ele propõe. Porque o que ele propõe? Ele olha o desenvolvimento capitalista em inglês e diz o seguinte. Tem que fazer a reforma agrária. Por quê? Bom, porque para ter desenvolvimento capitalista, é preciso ter alimento barato. Alimento barato, precisa ter agricultura familiar. Para ter agricultura familiar. Estou dando um termo que ele não usou. Precisa ter uma estrutura fundiária diferente. Não pode ser baseado na acenda espanhola ou latifúndio brasileiro. Então, não podia ter a lei de terras do Brasil de 1850. Tem que ter outra. Percebe? É quase como se ele dissesse. Tem que ser que nem nos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fazem? Os Estados Unidos têm que produzir alimento. Então, os gringos olham e dizem assim. O que nós vamos ter que produzir alimentos aqui? Nós vamos ter que pegar a terra dos indígenas. O que nós vamos fazer com os indígenas? Vamos matá-los. A corrida para o oeste nos Estados Unidos. Não é? Aquele filminho que Hollywood colocava, né? As caravanas. Eu, quando era pequeno, na Joçalo, a gente ganhava um forte Apache. Eu, naturalmente, estava do lado do forte Apache, contra Indiarado. Óbvio. Era óbvio. Vinha o pacote na televisão. Então, eu estava com o forte Apache. Tinha um rei Tintin. E tinha que matar os índios. Nunca aparecia o problema da terra. Era quase como se fosse o seguinte. O forte Apache, nós estamos nos defendendo de uma invasão de índios. E era exatamente o contrário. O forte Apache era a invasão do território indígena. Mas isso para... Só para entender isso depois, obviamente. É a coisa mais comum do mundo, matar a indiarada. Tem que matar índio. Índio tem que ser morto. Tem que ser morto por quê? Porque, primeiro, os soldadinhos eram mais bonitos. Era tudo branquinho. Era tudo com o uniforme igual àquela indiarada lá. Aquela vida num estágio de natureza. É quase como se fosse um sujeito num estágio de natureza e ainda é um escravo da natureza. Espinosa. Que é espinosa. Espinosa. É tipo os índios. Ele não produz nada. Então, isso termina com eles. Mas nem passava o tema da terra. Mas por que o tema da terra é importante nos Estados Unidos? Porque quando... Eu vi um outro filme roligiano que era muito interessante com... Como é o nome daquele atorzinho lá que... Ele tá metido numa religião aí. Tom Cruise. A rapinha já lá. Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise. Bonitão. Tom Cruise. Então, qual é a do Tom Cruise? Ele vai lá e é uma ideia o seguinte. Eles vão com aquelas carroças. Aquelas carroças que nós... Eles vão correndo. Eles saem. É o programa de colonização dos Estados Unidos. Coloca aquilo. E aquele que chega pega a bandeira que já tá lá colocada. Uma bandeira. Uma bandeira que é uma gleba de terra. É uma quantidade de terra. Aquela terra ali era indígena. Mas já as tropas foram antes e limparam a parada. Então, a corrida pro oeste fazia o seguinte. Os Estados Unidos começavam a produzir alimentos. Pra quê? Pra sustentar o processo de expansão econômica. Quando isso não foi necessário, eles vieram de tiro combinado e não foram pro oeste. Eles foram pro sul. E pegaram metade do território mexicano. Pegaram sobretudo a Califórnia. Que é um celeiro agrícola extraordinário. Águas maravilhosas, terras maravilhas. Pegaram tudo. Foram lá e pegaram inteirinho. Não pegou só o Texas e a parte petroleira. Na época, em 1860, eles nem estavam pensando muito nisso. Mas foram lá e pegaram a Califórnia. E a Califórnia era um celeiro. Tal como a Ucrânia é pra Rússia. A Ucrânia é muito importante pra Europa. Por quê? Porque ela produz alimentos. Então, a produção de alimentos era fundamental. Os Estados Unidos, então, fizeram uma espécie de reforma agrícola com a Lei de Terras de 1851. Coloca na Lei de Terras que democratiza a terra. Olha só a diferença. Um gringo, um inglês. O cara veio de York. Vai lá. Vem lá da Inglaterra. É um inglês, aqueles horrorosos. Chega ali. E ele diz assim. Bom, eu não quero trabalhar de assalariado. Então, qual é a alternativa que ele tem? É ser proprietário de terra. O Estado vai dar terra. Contra quem? As terras dos indígenas. Vão matar os indígenas. Então, ele fica. Entre. Esse bom. Para que eu vá para o salário? Pensa esse imigrante. Só se o salário for alto. Mas o salário é baixo. Então, eu não vou. Então, eu vou matar índio. Com as tropas do exército, as tropas federais. Vou virar proprietário de terra. E vira proprietário de terra. Essa é a opção que ele tem. E ele faz essa opção. O que que acontece? Os salários, nessas circunstâncias, os salários vão tendendo alto. Ninguém quer ser salariado. Ninguém quer ser salariado. Ninguém quer ser proprietário de terra. As custas em quem? Dos povos indígenas. Vão matar a indígena lá. Estou ligado. Teus parentes. Os parentes que tu fala, né? Falou ontem com a Virgínia. Aparentada. Aparentada. Tem que matar a aparentada. Então, vai matar a aparentada. E o sujeito diz assim. Bom, mata a aparentada aqui e pega a terra. Se pega a terra, produz o alimento. Mas aquilo foi uma espécie, digamos, de distribuição de terra. Não é que foi uma reforma agave. Porque foi a custa dos povos originários. Liquidou com os povos. Foi colocando os indígenas dos Estados Unidos na fórmula clássica da reserva. Foi colocado numa reserva, né? Então, esse era o ponto. Produzir alimentos. Quando produzir alimentos, permitia o avanço da indústria. Porque para avançar na indústria, a classe operária tem que comer. Tem que comer. Vai e come. No outro dia volta pra fábrica. Dorme. Come. No outro dia volta pra fábrica. Essa é a repetição canônica. Então, pra isso tem que ter alimento. Tem que ter alimento do barato. Pra isso expropriar os indígenas. E aí? Como o salário é elevado, porque ninguém quer ser assalariado. O salário é muito elevado. O que força o capitalista nos Estados Unidos a fazer? É um resumão. O capitalismo, quanto esse salário elevado aqui, só tem uma coisa a fazer. Substituir trabalho vivo por trabalho morto. Meter máquina. E então começa a produzir máquina. Então, daquele círculo vicioso total, nasce um círculo virtuoso. Faz a reforma agrária, custa dos polos originários. O salário é elevado, coloca a máquina pra tornar, e aí a economia... E faz o quê? E protege o mercado interno. Pra fazer isso, dá um pau nos escravagistas do sul, declara uma guerra contra eles. Mata os caras, faz uma guerra civil, liquida com eles e proteção do mercado interno. Desenvolve o capitalismo. Nessas experiências, o Supremo disse assim, bom, aqui, pra fazer industrialização, é isso que é moral da história, tem que fazer a reforma agrária. A CEPAL preconiza a reforma agrária. Aí já complica tudo, porque fazer a reforma agrária tem que acabar com o latifúndio. E os países latino-americanos, o que que fazem se não, desde o período colonial, se não exportar produtos agrícolas e minerais? Como é que vai dividir, como é que vai dividir a senda? Quando tentaram fazer isso aqui, vocês estudaram a Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana foi em cima da terra. Terra e liberdade, que também é consigna da Revolução Russa. Pão, paz, terra e liberdade. Então, a terra passa a ser fundamental. E já com a Revolução Mexicana nas costas, a CEPAL diz, ó, tem que fazer a reforma agrária. Pra fazer industrialização, tem que fazer a reforma agrária. Então, quero dizer o seguinte, a reforma agrária se faz não pra fazer socialismo, mas, pelo contrário, pra fazer capitalismo. A reforma agrária, eu digo isso pro João Pedro e Mestê, a reforma agrária não faz socialismo. A reforma agrária tem que ser feita, ela é feita historicamente, divisão da terra pra produção de alimentos, é para fazer o capitalismo. Na medida em que o capitalismo, pra se desenvolver, a indústria precisa da produção de alimentos. Então, veja que o Premich rompe com isso e já aqui, então, já coloca o tema da terra e o tema da reforma agrária. Percebe? Faz o tema da reforma agrária. Mas aí o Premich, se não contento com isso, ele identifica outro problema. Ele diz, bom, os países do centro são mais avançados tecnologicamente. Então, tem que ter um programa de transferência de tecnologia. Por quê? Porque eles dizem o seguinte, num país atrasado como o nosso, os latino-americanos, o que tem que fazer? Tem força de trabalho abundante. Tá sobrando gente aí. Como sempre tá sobrando, né? Então, ele diz assim, bem, nós temos que empregar aqui, não podemos fazer o quê? Não podemos utilizar técnicas que usam uso intensivo de força de trabalho. Muita gente. Por quê? Porque se fizer isso, atrasa em relação aos centrais. Os centrais, o que estão fazendo? Usando técnicas que poupam mão de obra, que eliminam mão de obra. Então, de qualquer forma, a gente vai ter que ter aqui, tem problema grave de desocupação, de capacidade ociosa quase sempre. E, segundo lugar, tem que incorporar tecnologia nova. Para isso, precisa ser transferência tecnológica. Então, eles vão montando um programa. Industrialização, reforma agrária, transferência tecnológica, proteção de alguns mercados e, sobretudo, uma coisa muito importante, que é substituição de importação. O que significa isso aqui, antes da gente dar uma paradinha aí, é que, para fazer o processo de industrialização, é um processo de industrialização por substituição de importações. Vai industrializar substituindo importações. O que significa? que, naquela década de 60, os países latino-americanos iriam importar, importar, aqueles produtos em que os alvos latino-americanos mais gastam para fazer. Então, tem uma fase que é simples. Por exemplo, dá para produzir aqui têxtil. Então, o Estado latino-americano decide produzir a indústria têxtil. Porque ela é boa por várias coisas. Porque ela é relativamente fácil de substituir, importar máquinas para fazer. Porque ela é importante, porque ninguém pode apelar, tem que andar todo mundo de roupa, tem que se vestir para ir para trabalhar, etc. É uma indústria ligeira que entra fácil, é fácil de substituir, é muito difícil produzir máquinas que produzem a indústria têxtil. Mas trazer as máquinas e começar a fazer uma indústria têxtil é mais fácil. Então, começa a se fazer uma substituição de importações. Em que setores? Em alguns setores estratégicos. Não em tudo. Eles escolhem e começam a discutir. Onde o Estado gasta mais? Então, pensem o seguinte. Um exemplo hipotético, mas teve alguma coisa de real. O Estado gasta importando roupa. Gasta o quê? Gasta dólar. Para conseguir dólar, precisa vender produtos. E no mercado mundial, o que conta é uma moeda? Ninguém vai lá com real. Mas no mercado mundial, ninguém nem te olha com real. Expulsa. Índio ou não? Aí não tem classe. Se chegar índio com dólar, opa, passe os têxtil. Passe os têxtil. Tu sabe. Então, qual é a jogada? É, pode chegar um caso de joaçaba lá, sem dólar e discrimina. Com dólar, ô mister, por favor. Let's go. Claro. Então, qual é a jogada aqui? A jogada é, o país precisa, para comprar lá fora, ele precisa ter dólar. E para ter dólar, ele precisa vender algumas coisas. Então, ele vende os produtos agrícolas, vende os minerais. Tem os dólar, e com essa quantidade de dólar, precisa selecionar. Porque não tem dólar suficiente para trocar, substituir tudo. Precisa substituir alguns setores. Então, vai escolher quais são os setores. Os setores tem uma sinergia, tem uma articulação, que dá para substituir mais rapidamente. E sobretudo, que em lugar de comprar lá fora, faz aqui. Gasta menos dólar. Tá certo? E já toca no processo de informação da força de trabalho. Então, essas são características de um programa de industrialização, baseado em substituição de importações, que tinha mais ou menos esse conteúdo. Importação de tecnologia, para diminuir a brecha tecnológica entre os países centrais e periféricos. A reforma agrária internamente, para democratizar a propriedade e produzir alimentos, para favorecer a acumulação de capital. Substituir importações para não gastar as divisas todas, comprando tudo lá fora. começa a fazer um processo de industrialização por substituição de importações. de importância. Bom, isso significa o seguinte, para completar as duas horas aqui de exposição. Isso significa o seguinte, vocês estão acostumados com aquelas aulinhas do Rampnelli? Isso. Isso é uma aula séria. Fica contando historinha da Revolução Mexicana e da Revolução Cubana. Quem é que não gosta de fazer aquilo? Vocês estavam bebendo enquanto eles falavam? Não, o contrário. O que eu quero dizer aqui, gente? Veja. O que é importante aqui? É importante que comece a criar uma consciência da burguesia latino-americana. Isso que é hoje. Em que ela tem que superar o atraso. Que ela tem que fazer o desenvolvimento. Que ela tem um ideário. Que ela tem uma proposta. Uma proposta de transformação social, de romper com o atraso. Romper com o subdesenvolvimento. E atacar em última instância uma coisa fundamental. As massas latino-americanas, basicamente situadas no campo, 80%, são massas miseráveis, empobrecidas, submetidas à violência, de lacendas, das formas bárbaras heredadas do período colonial, que certamente o Waldir mencionou aqui algumas delas. As formas de escravidão disfarçada, de servidão de todo tipo, de apropriação de terra, de expropriação das terras dos indígenas, dos camponeses. Não é uma política leícola que é para arrebentar mesmo. Não tem conversa. O conflito agrário na América Latina é um conflito de alta intensidade. É uma guerra civil no campo, hoje. Em todos os países latino-americanos, isso não é uma coisa de brincadeira. Isso saiu do universo urbano porque basicamente as sociedades latino-americanas são agora 80% nas cidades. Mas, no campo, um Deus nos acuda. E Deus não está lá para acudir ninguém. O número de matança é uma coisa... Quer dizer, pedir por Deus no campo, hoje, está na impotência completa. Porque os números mostram que Deus não está aí para proteger os mais humildes, os fodidos, os trabalhadores, os que são destituídos da terra. Ele não está aí para protegê-los. Ao contrário, está aí para sancionar uma ordem que é desumana. Então, o ideário da CEPAL, da Comissão Econômica América Latina, da industrialização, era um ideário, quero reforçar isso, burguês, certamente. Mas era um ideário de transformação radical da América Latina. Era um ideário, e nesse sentido uma ideologia, de que seria possível, através de uma associação entre o Estado, entre os capitalistas nacionais e o capital externo, essa combinação, fazer uma industrialização por substituição de importações, superando o atraso, a miséria, e tirando os países dessa sangria, que é a deterioração dos termos de troca. Igualando em nível de desenvolvimento da periferia para o centro. Entendeu? Gostou. Então, você veja que o desenvolvimentismo na América Latina, ela tem esta raiz. É uma raiz ideológica, mas é uma raiz sólida, bem pensada. É que a burguesia diz, bom, nós temos que transformar essa realidade em favor de um projeto burguês, mas de um projeto que vai incluir as massas. Por exemplo, nós vamos ter que fazer a reforma agrária, nós vamos acabar com a violência. Nós vamos fazer tudo isso através de um processo democrático. Portanto, aquele velho liberalismo democrático vai ser através de eleições, através de um nível de consciência de participação, vou usar a palavrinha que é um horror que está de modo, cidadã. As pessoas vão se envolver nisso e vão tocar para frente. É claro que elas colocaram isso. E quando colocaram isso, se defrontaram com o fato de que aqui na América Latina, em função da posição que a América Latina ocupa no sistema mundial, a burguesia aqui não ia conseguir convencer o latifúndio que tem que fazer a reforma agrária. Para dar um exemplo assim claro. Por quê? Primeiro porque as divisas, os recursos necessários para a industrialização, vem do setor exportador. E esse setor exportador é o setor que exporta produtos agrícolas e minerais. Para fazer isso, tinha que cortar a jugular do latifúndio. E a burguesia industrial decide que não dá para fazer isso. Faz uma aliança com o latifúndio. Não faz a reforma agrária. Mais do que isso, mais perigoso ainda. Dez anos depois de iniciado, lançado esse manifesto, surgiu uma coisa que o Waldir mostrou aqui para vocês, que foi a Revolução Cubana, em 1959. Dez anos depois, apareceu na América Latina a Revolução Cubana. Quando apareceu a Revolução Cubana, o que a Revolução Cubana disse? Tem uma via para o desenvolvimento que não é capitalista. Que é socialista. Ufa! Aí já complica muito. Até 1962, era uma luta dos revolucionários cubanos contra os Estados Unidos, contra o fato de que a ilha era um bordel, como eles dizem, prostituição para as elites gringas e jogatino. Um regime despótico encabeçado por Fulgêncio Batista. A concentração da propriedade da terra e a monocultura, a cana, que é herdada dessa economia colonial. E os barbudinhos de Sierra Maestra dizem, bem, nós vamos ter que fazer isso aqui, a primeira coisa que tem que fazer é a reforma agrária. Fazem a reforma agrária e nacionalizam a terra. Tem um livro do Marcos de Nancur, que são as classes olvidadas de la revolución cubana, que é como uma parte da burguesia açucareira apoia a revolução. E perde as terras. Quando faz isso, a América Latina inteira entende e diz, opa, não dá para fazer a reforma agrária. Porque fazer a reforma agrária significa sabe o quê? Não é essa coisa bocó que aconteceu aqui com o petismo. porque a reforma agrária significa o seguinte, massas camponesas em movimento, tal como nós tivemos em 1964. A proposta reformista aqui, quero que vocês entendam isso, é muito importante. A ideia reformista aqui não é um burocrata, um ministro, como Patruz Aranias, católico, que vai fazer programas sociais. Não, 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 não. O pré-64 é uma coisa seguinte, as massas se mobilizam para implantar a reforma. E no caso da reforma agrária, tinha o brado de Leonel Brizola que explicava uma situação, reforma agrária, na lei ou na marra. O antecedente da revolução cubana. Aqui as massas, como diz lá no período de Salvador A.N., desalambrando, tirando o arame farfado, cortando e ocupando. A reforma agrária é feita assim. As massas se mobilizam, imagine aqueles contingentes, imagine as ligas camponesas. 60% da população. 60% da população. Aquelas massas com um grau de consciência ganhando que a luta pela terra, a luta pela sobrevivência, a luta pelo social. A luta pela cidadania é fazer a reforma agrária. E a reforma agrária não é falar com os patrões ananias, nem com a Dilma, nem com o Lula. É ocupar as terras. E tampouco é esse MST que está aí. Petista, todo comportado, que não ocupa mais terra. Entendeu? Devia ter ocupado e esquentado a chapa durante 13 anos. O condomínio toca. Então qual é o tema? Agora pense o seguinte, fora dessa agitação, é o seguinte. Pense, milhões de camponeses, viu Capela? Milhões de camponeses atuando em favor da reforma agrária, ocupando terras, desalambrando, fazendo isso à vontade, conduzindo a reforma agrária. E no espectro, o espectro da Revolução Cubana que estava erradicando. Imagine! Em cerca de quatro anos se erradica o analfabetismo em Cuba. As massas estão analfabetizadas. Cerca de quatro anos começa um sistema de saúde gigantesco. E começa um sistema de educação gigantesco, que hoje não pode ser nem comparado com Espanha, Portugal, França, Inglaterra. Só pode ser comparado com os países nórdicos. Entendeu? Que é a comparação cubana em saúde e educação em nenhum país europeu. Os Estados Unidos estão coitados, porque é subdesenvolvido comparado com Cuba. Percebe? Começa a emergir aquilo. Quer dizer, começa a surgir na América Latina uma outra via de desenvolvimento. Uma outra via. Não uma via capitalista. Uma via de novo tipo. Que os Barbudinhos lá chamavam de socialista. E tinha um rapaz mais ou menos talentoso para exemplo, que se chamava Ernesto Guevara de la Serna. Que postulou em uma coisa mais grandiosa, que era el hombre noivo. O socialismo vai constituir um hombre noivo. Imagina o que é isso. Um homem fora das paixões, do homem capitalista, dos vícios. Um super-homem. Um super-homem. No sentido de dizer que é um homem que está orientado por outras relações de produção que não são as de tipo capitalista e, portanto, ele vai se comportar de maneira diferente, etc. Esse brado do homem novo é um brado latino-americano, que vem da Revolução Cubana. E isso está tornando as massas conscientes, as massas organizadas participam da política. A política não está resumida ao ato de votar. Mas o ato de votar está submetido ao ato de mobilização das massas. Em que a grande maioria camponesa está muito radicalizada e ainda conta com massas urbanas relativamente articuladas, industriais, vinculadas a sindicatos, etc. Vinculadas a dupla pressão, a organização dos comunistas e a organização dos nacionalistas em toda a América Latina. Em toda a América Latina. Então, são massas pressionantes. Você veja o contraste com a ideia de votar. Nós todo mundo aqui estamos levando um ferro, perdendo o CLT, perdendo... Estão pensando em um ano de 2018. Isso é morte da política. Isso é morte da política. Pensando em eleição. Isso é nada. Isso é zero. Isso não serve para porra nenhuma. Isso não serve para consolidar a ordem burguesa. Isso não serve para consolidar... Agora, imagina o processo inverso. Massas participando na política. E o eleitoral submetido a esse movimento de massas. Percebe como é que é? Então... É por isso que vocês veem o caso da venezuelana. Um governo ultra incompetente em várias coisas. Com problema profundo de corrupção. Com problema de ataque da direita. Com problema de ataque do imperialismo. Com problema... Ele ainda tem a metade da população do lado dele. Que as massas participam da política. Derrotam o golpe. São massas. Não tem ali um... É massas que vão para a rua. Então, a política é um ato que só existe quando tem massas. Senão, não tem política. Tem essa política eleitoral e vagabundo que não serve para nada. Isso aí não serve para nada. Nós temos que discutir. Quando tu vai para a política, o que tu faz? Não. Tu vai para a política para disputar. Fazer o recado da massa. Não vai para iludir a massa. O palco de 2018 é iludir a massa. Não é mobilizar a massa. É o contrário. As candidaturas que estão aí postas são para isso. Como é que... Melhora um pouquinho ali. Faz um pouquinho ali. Faz um outro aqui. Vem um Doriazinho, que é um playboyzinho. Com aquelas covinhas dele. Eu não gosto. Eu vejo um sujeito com cova e eu já não gosto. Esse aqui tem covinha. Então, o cara é limpo, o tempo inteiro limpinho assim. Ele parece que saiu do banho toda hora. Esses caras têm uma desconfiança total dessa gente. Então, o que acontece? Começa a surgir isso aí. A política se torna um espaço de... O que eu quero dizer com isso, para pegar esse exemplo miserável nosso? Como o ideário burguês da CEPAL era ambicioso. Percebe? Era ambicioso. A industrialização, a reforma agrária, a substituição de importações, a transferência tecnológica, os programas de saúde e educação. Era um programa robusto da burguesia. Nisso que eu quero concluir essa exposição aqui. Era a burguesia. Quer dizer, a CEPAL foi aquele grau máximo de consciência burguesa na periferia capitalista. A ideia que dava para superar, dentro de um sistema centro-periférico, um centro e uma periferia, pobreza e riqueza, concentração de riqueza e aprofundamento da miséria, era possível, naquele contexto, fazer um programa transformador com mobilização de massa. Olha o que é aí. Claro, eles perceberam logo o seguinte. Esses camponeses aí pegam a terra. E aí os operários vão olhar e vão pegar as ilustres. Não dá. Percebe como é? É um exemplo muito concreto. Não dá para fazer isso aí. Então, o auge dessa consciência da burguesia latino-americana é que amplos setores da burguesia latino-americana toparam inicialmente fazer um programa de reformas o tempo inteiro do Estado e da economia em aliança de classe, mas numa aliança de classe que não é uma aliança eleitoral, é uma aliança de classe com ativismo de massa. O sujeito faz greve contra o patrão. O sujeito ocupa a terra contra o latifundiário. Nesse fazer ele ganha consciência, que o único jeito de ganhar consciência não é estudando o livro. Estudar livro ajuda. Tem que estar na luta política. É ali que tem consciência. Não tem outro jeito. Então, essa práxis política é que vai dando consciência. Agora, não pense que eu não sei que é um centro acadêmico. Pense que são milhões de pessoas fazendo isso. Milhões de camponeses. De tal maneira que vocês podem encontrar um camponês analfabético é um gênio político. O sujeito não sabe ler. E sabe tudo de política. Eles já sabem o que tem que fazer. Entendeu? Por isso que se criou aquela ideia do analfabeto político. O cara sabe ler, sabe escrever. Lê até Hegel, não sei mais o quê. E é um bocó. Não sabe nada de política. É um analfabeto. Então, tu vê. Eu vejo no meu sindicato os professores. Tem professores com doutorado no MIT, em Harvard, não sei aonde, etc. Um analfabeto político. Ele não sabe nada de política. Uma ignorância atróxica. Quando vai para as listas do sindicato discutir, chega a dar vergonha alheia. Olha aquilo e digo, nossa senhora. Entendeu? Agora, imagine um camponês do contrário. Um operário. Eles estão na luta. Eles estão nesse diário. Eles estão fazendo uma aliança com a burguesia, com os industriais, para fazer a industrialização, etc. Mas para fazer a reforma agrária, para superar o subdesenvolvimento da dependência e chegar lá no desenvolvimento. Então, é claro que isso foi o máximo. E como é que isso caiu? Isso caiu porque ele chegou nos limites objetivos dessa ordem. Um, primeiro, que num sistema centro-periferia, os limites para fazer essa evolução das chamadas etapas estavam muito delimitados. Os países periféricos não poderiam chegar lá nunca. Segundo, tinha um problema político terrível. Na medida em que as massas participavam dessa experiência concreta e agarraram o seu futuro pelas mãos e, com isso, ganhavam graus de consciência cada vez mais. Estavam na política e faziam alianças, etc. Colocavam em risco a própria processo. Porque esses trabalhadores do campo e da cidade e as classes médias cada vez mais, ou empobrecidas, mas cada vez mais radicalizadas, pensantes, etc. Eles começavam a observar isso e diziam assim, bom, tem que avançar sobre tudo. Não é só o problema da terra. Tem que avançar sobre a propriedade das fábricas. E de outra coisa, tem que mudar o caráter do Estado. E o Estado não pode ser um Estado só de classe. Vai ter que ser um Estado de outra natureza. Isso aí chama-se sistema-palavra que resume, chama-se revolução social. Quando isso se apresenta com afeição própria, com milhões, surge na América Latina o fenômeno das ditaduras. As ditaduras são uma resposta da classe dominante para essa ameaça objetiva. E a ditadura vai fazer um conjunto de reformas que podem ser feitas pelo Estado, desde que sem consciência e participação popular. Vou dar um exemplo. A ditadura fez, no Brasil, com o Estatuto da Terra, uma espécie de reforma agrária. Expandiu a propriedade. Claro, o que que fez? Crime ecológico, matar também a parentada toda. Vai por cima das terras medidas e vai indo. Então, tu observava nos anos 70, eu lembro, no século passado, antes de entrar na universidade, era comum a gente ver, na Globo tinha um programa de um fascistão chamado Amaral Neto, que a gente chamava ele de Amoral Nato. Era um deputado da arena e ele ia para as fronteiras mostrando a grandeza brasileira. E a gente vinha no Mato Grosso, por exemplo, um gaúcho com a cuia. Percebe? Um gaúcho com a cuia. O que que significava? Que o regime, a ditadura militar, estava fazendo uma reforma agrária lá, pegando as terras de fronteira, liquidando, fortando, tirando a madeira, depois de tirar a madeira colocando pasta, depois colocando pasta, colocando boi, e fazendo isso aí. Tudo sobre cemitério indígena. Tudo sobre cemitério indígena. Aparentada tem que morrer. Aparentada tem que morrer. No sistema capitalista não tem conversa. Vai ter que fazer. E agora estão em uma outra ofensiva. Agora vem com outra ofensiva. Quem que anunciou foi o Colato. Então, camarada lá de Xancherê. Ele disse muito claramente. É muito legal ver esse cara, porque, primeiro, ele não tem conversa mole. Eu já disse que tem que fazer. Segunda coisa, ele não precisa fazer esforço para se eleger. Ele se elege sem esforço nenhum. Toda eleição o Colato está eleito. O latifúndio vota em massa e puxa e financia. Ele se elege tranquilamente. Mas o que eu quero dizer com isso? As massas participando dão um conteúdo diferente na reforma e colocam muito perigoso na ordem reformista. E quanto diante disso, com a Revolução Cubana como um espectro ali, as demais burguesias latino-americanas, junto com os Estados Unidos, disseram assim, não dá. Isso aí não dá. Tem que parar com isso aí. Em resposta à Revolução Cubana, não sei se o Waldir mostrou para vocês, uma família muito simpática dos Estados Unidos, meu professor de inglês, o George, é fã dos Kennedy. Então, ele diz o único presidente que foi o John Fitzgerald Kennedy, que ajudou o Kennedy, conspirou para fazer a invasão da Baía dos Porcos em Havana e criaram a Aliança para o Progresso. Então, tem um livrinho muito... Ah, sim, não adianto que vocês leem isso aí. que é do Robert Kennedy, o irmão do John Fitzgerald Kennedy, que era procurador nos Estados Unidos, foi assassinado também depois. Ele veio para a América Latina e faz um giro para a América Latina e tem um livrinho inteiro, é Aliança para o Progresso. Aliança para o Progresso é uma aliança para o Progresso para fundamentar isso aqui contra a Revolução Cubana. Quer dizer assim, vai ter que ter outra vida. Aliança para o Progresso, você vai ter que fazer o desenvolvimento. Então, apareciam como uma espécie de... uma elite lá nos Estados Unidos que diz assim, bom, nós mostramos que não queremos o socialismo, apoiamos a invasão de Cuba, mas nós temos que fazer alguma coisa aqui também, não dá. Temos que fazer algumas reformas. Reformas muito comedidas, muito comedidas. Os discursos dele, assim, a gente que estuda a América Latina lê para ver como é que é a bandidagem, não tem nada teoricamente, mas politicamente é elucidativo como é que eles propunham algumas coisas. Mas propõe as reformas sem a participação popular. Não pode ter reforma com a participação popular. Daí que surge aí, nesse ideário, está aí no centro o pensamento sepalino. O pensamento sepalino é muito importante, então. São 450 mil textos, mas cujo propósito é tirar a América Latina do atraso. Por que ele é importante para nós? Porque ele é a via burguesa de tirar nós do atraso. E ela fracassou. E sobre os escombros desse fracasso, é que a Revolução Cubana se agrandou. A Revolução Cubana não se agrandou porque tinha um gênio da política como Fidel e um herói popular mundial como Tchê. Entendeu? E figuras extraordinárias como Aide, Santa Maria e Caminos sem Fuegos e uma quantidade revolucionária extraordinária. Não foi por causa disso. Isso era um imaginário que se criou dos Barbudinhos. Ela ganhou porque ela mostrou em 1959 o caminho da transformação social, diferente do que preconizava a CEPAL. E é muito importante, eu estou me estendendo em mal, mas quero dizer o seguinte. O Tchê, todo mundo fala em Cuba, mas tem um antecedente aqui, eu não sei se o Waldir mencionou para vocês, que é 1954, que é a Revolução guatemalteca, que é na Guatemala. E na Guatemala tinha um conjunto de transformações importantíssimo no governo de Jacob Arbenz, e uma das questões centrais é precisamente a reforma agrária e a presença da United Fruit e das multinacionais na América Central. Esse governo de Arbenz caiu. Era um governo reformista, nacionalista, de extração católica em um discurso. Os discursos são... Os discursos de Arbenz e do... Sucede ele, outro general, esqueci o nome agora. Os sucessos são discursos humanísticos misturados com o catolicismo, mas não importa a conversa, entendeu? Importa o processo real. Se o Lula viesse com esse negócio em paz e amor, estivesse tocando fogo no mundo, estava bom. O problema é que ele veio com o papinho em paz e amor para pacificar e botar o proletariado quieto em casa e na frente da Globo, assistindo hoje o Flamengo com uma atleta paranaense. É por isso que a merda é essa. A merda é essa. Mas o que eu quero dizer aqui? Isso aqui é muito importante observar. Quando esse governo fez as reformas, fez as reformas na Guatemala, os Estados Unidos armaram um bloqueio militar, impediu até a chegada de armas na Guatemala, obras compradas, etc., bloqueadas em portas. Aí o imperialismo atua total e afogou esse governo e derrubou esse governo. Lá, em Guatemala, em 1954, estava lá, quando caiu o governo de Armand, um sujeito chamado Ernesto Guevara. E o Ernesto Guevara viu aquilo em 1954, 5 anos antes, e disse, opa, aqui na América Latina vai ter que ser diferente. Então quando a gente vê o passo heróico de 59 na Revolução Cubana, tem que, que é vitoriosa, tem que observar a derrota de 54 na Guatemala. Porque as derrotas ensinam muito, viu? Desgraçadamente as derrotas ensinam mais. As vitórias ensinam menos, parece que ensinam menos. Então as derrotas ensinam mais. E em 1954, o Valdir dedicou uma coisa, não foi só assim, uma aula interna sobre o Guatemala, então vocês viram que era a Guatemala. A transformação da reforma agrária, a presença dos camponeses, os militares politizados se vinculando com o povo, a hostilidade do imperialismo, a importância da United Company e das multinacionais, através da comercialização da banana, a apropriação da terra, a violência das formas de exploração do trabalho, do trabalho camponês e aí, para entrar no trabalho indígena, hein? Na Guatemala, do trabalho indígena. A maior parte da população é indígena na Guatemala. E tem atrás de si uma cultura maia, que é uma cultura gigantesca. Os caras passaram rodo. Foi uma matança, entrou numa longa noite de terror na Guatemala, que durou até a década de 80. 50 anos de terror e de extermínio das... Não sei se o Waldir colocou aqui o que é um caimile, né? As forças treinadas nos Estados Unidos, as forças de elite antiterroristas, é uma matança, quer dizer, os treinamentos de... O treinamento militar, se eu contar aqui, vocês não tomam café, porque é um negócio terrível, né? Desde colocar um cara no meio da mata, sozinho, com um cachorro, durante 15, 20 dias, quando resgatam ele, o cara diz, agora tu mata o cachorro. Ou desde todo mundo comer numa panela, vai comendo, igual todo mundo vomita e tem que comer de novo. Então vão desumanizando, são tropas completamente desumanizadas, é gente que faz qualquer coisa. Então era muito comum pegar a mulher grávida, como foi nos anos dos 80, e cortar, a regra da mulher, aos sete meses, matar ali. Sim, as matanças de 30, de 60, de 80, de 90, os grandes massacres da Guatemala, isso é uma noite de terror gigantesca que se inaugurou com a derrota de 54, que foi potencializada com a vitória de 59. Então quem vê 59 tem que ir para a Guatemala, estudar a Guatemala, e é uma sangueira terrível, que agora estancou naquela velocidade que tinha, diminuiu para a violência urbana, aparece sob outras formas. Mas foi uma matança, uma matança terrível, um negócio, é um dos capítulos mais trágicos da América Latina, era a revolução guatemalteca. O Tchê viu isso, e o Tchê narrou isso, o Fidel, o Fidel aprendeu com isso, etc. Então, o que acontece aqui? Esse ideário da Cepal, de transformação qualitativa, fazer industrialização, modernizar, ele se defrontou com limites objetivos, com limites objetivos. Fazer as reformas com a presença das massas, as massas ganham consciência. Quando elas ganham consciência elas não querem só o Bolsa Família, elas não querem só a terra, elas querem o poder, elas querem tudo, e é por isso que tem que ter um sistema político, elas fiquem longe de tudo isso, é por isso que a politização tem que ser limitada, a politização tem que dar lugar à participação política, o cara não se politiza, ele participa politicamente, no jargão liberal, ele vota, por exemplo, ele vai até no sindicato, mas ele não pega, não agarra ele toro por los cuernos, agora vamos discutir a coisa da revolução social. Então, esse é o drama aqui, a Cepal nesse sentido foi derrotada, porque tudo que ela propunha para fazer com o povo e participação, foi feito pelas ditaduras e de uma forma internacionalizando a economia, aprofundando a dependência. É nesse sentido, concluo com isso, que ela fracassou. Ao fracassar, ela também diz o seguinte, não dá para fazer assim, as transformações sociais têm que ser feitas de outra forma. É aí que se atualizou o caminho da revolução latino-americana. A experiência cubana não é universalizável, nós não podemos fazer uma guerrilha urbana aqui, ou uma guerrilha rural e começar para o Brasil, nós tivemos isso no Brasil, foi uma derrota, heróica, mas foi uma derrota. Mas o que não é universalizável? Quer dizer, para fazer um conjunto de reformas, o que é a revolução cubana diz, tem que ser feita a revolução. Senão as reformas não saem. Senão o máximo que nós temos é um período de política social um pouquinho mais amplo, agora é um retrocesso gigantesco, e a vida vai passando nisso, percebe como é que é? Não tem uma transformação radical que justifique a existência, a participação da política. Então esse período foi um período de auge do conhecimento burguês. Foi o período mais avançado que a burguesia latino-americana disse, viemos para fazer reformas. Quando ela se defrontou com um monstro, ela retrocedeu. Cedeu para a aliança com o latifúndio, cedeu para a aliança com o imperialismo e com a multinacional concretamente, as multinacionais tomaram conta da América Latina, e cedeu algo fundamental. Aqui a taxa de exploração para manter a acumulação tem que ser elevadíssima, e portanto tem que ter a superexploração da força de trabalho. Internacionalização da economia, concentração da estrutura fundiária, e exploração da força de trabalho. O Estado está aí, está multinacional, está o capital nacional, e o capital nacional se expande na medida em que é possível. Senão ele fica daqui de como está agora. Então, esse foi o quadro e ele fracassa. E aí quando ele fracassa, nós aí temos que discutir o que significa isso, que é precisamente a crítica da teoria marxista da independência a esse fracasso, que é toda uma outra história, uma outra explicação, uma outra interpretação. Então, a gente para agora um pouquinho e aí... Só me dá uma parte rapidamente para aprender esses negócios de derrotas, professor, não corrigindo, mas complementando. Teve uma revolução anterior com maior participação indígena organizada pelos mineiros da Bolívia... 52. De 52. Eu acho que o Che, inclusive, vai estudar esse movimento, e não é à toa que ele vai lutar depois na Bolívia, mas só um complemento aí. É, sobre isso é o seguinte, a revolução boliviana... Que foi derrotada, traída e o caralho é quatro. É, ela é muito, mas ela é muito importante, de fato, porque ela estabelece aquilo que é uma temática muito importante para o marxismo europeu, que se chamou a dualidade de poder, dentro de um processo de transformação. E tem um livro luminoso do René Zabaleta, que chama A Dualidade de Poder, exatamente como dentro... Veja que coisa sobre isso. Dentro de um processo de transformação, que é a revolução boliviana, ficam dois poderes aqui para fazer a transformação. E aí um puxa para trás e o outro puxa para frente. Isso é uma luta de matar ou morrer, não tem conversa, não tem uma solução de pacto. Aí a revolução é derrotada, mas na derrota ela, de fato, exibiu uma das dinâmicas. Agora, você veja, é muito importante, no caso boliviano, que as maiorias indígenas não participaram, participou aos mineiros, da central boliviana boliviana. É, mas eu quero dizer o seguinte, a massa, a massa indígena... Os avaletas esqueceu os indígenas, porque subsumiu os indígenas nos mineiros. Os mineiros eram indígenas. É que são demais... ... ... ... ...